Opa, Luz França! Fala, Sérgio Maran. Tô com medo hoje no escasso. Eu também. O pessoal tá... Que estúdio é esse aqui, meu irmão? Mano, o pessoal tá em casa assistindo agora pensando assim... Caranha aqui, meu irmão. O que que aconteceu com esse podcast? Primeiro eu pedi desculpa aqui, que a gente entrou oito e meia aqui. Oito e meia. Pegamos oito e meia porque o bagulho tá todo mal assombrado aqui. É, cara, pra entrar aqui. Pra chegar aqui, porra, teve bruxa, teve não sei o que, que me pegou, me amarrou. Não, o pessoal tá aí em casa agora, desculpa aí, estão entrando agora. Compartilhe já o vídeo aí, mande pros seus amigos, que o bicho vai pegar aqui hoje. Hoje é Halloween, meu irmão. É Halloween, velho. Não acredito que você gosta de Halloween? Tu faz férias nessas paradas? Tu é aquele cara que gosta de ver aqueles filmes de maluco? Eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir e ver alguém comigo, porque se eu estiver sozinho, eu assisto nem... Tem medo? Tem medo? Eu tenho medo, eu tenho medo, sou medroso, mano. Então nós vamos saber agora um cara que... Será que ele tem medo? Será que ele não tem medo? Eu achei que tem. Esse cara é muito engraçado. Esse cara é meu amigo há 200 anos, bicho. É um grande redator, grande diretor, grande ator, apresentador, comediante. Tá na nossa vida já há muitos anos. Vamos receber com muitas palmas, com muito carinho, ele. João Kleber! Para, 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 para. Aumenta meu... Um pouquinho do microfone aqui, ó. Para, 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 para. O retorno aqui da minha voz. Para, 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 para. Pô, ele aqui te enche o saco com esse para, para, para. Pô, você é brincadeira. Quando o cinema, antes da pandemia, entrar no cinema, os caras me olhavam, ficavam quietinhos, apagavam a luz, para, 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 para. Sacaré. Quando tu tá transando, a mulher fala para, 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 para. Não, aí eu continuo, continuo. Aí tu não ia falar dela não. Para, 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 para. Porque deve ser engraçado transar com o João Kleber, né, cara? Para, 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 para. Aí eu falo, não, você quer me imitar, porra. Não, mas teve um dia que foi muito louco. Eu tava viajando e passei naquela negócio da alfândega, né? Na imigração, na imigração, ali na Polícia Federal, para poder mostrar o passaporte. Quando eu passei assim, o cara virou para mim e falou, para, 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 para. Falei, pô, meu puta susto. Aí o cara virou para mim, tá vendo, rapaz? Um dia eu sabia que ia te encontrar aqui. Eu combinei com todo mundo. Um dia que o João Kleber passar aqui, eu vou fazer para, para, ele vai se porrar de mim e pensar que tá proibido de passar. Aí eu falei, pô, meu, não faz isso. Na hora da imigração, você me faz um negócio desse. Então, eu mesmo tomei a porra de você. Falei, me vinguei, o que você faz comigo quando eu tô assistindo o programa. Então, aconteceu várias situações. Na rua, eu tô passando, eu grito do carro. Virou um bordão, né? É, um bordão. Um bordão, um bordão. Da nossa época de bordão, os humoristas eram, na época, era bordão, né? É, é verdade. Jô, Chico, Agildo. Tu é daquela época, né? Tu começou lá na Globo, lá atrás. Tu fazia o que, redator? Redator, 17 anos no entrega. Tu tinha 17 anos de idade? É, mas na verdade, com 17, eu fui pra Globo, mas comecei a trabalhar mesmo com quase 18. Não tinha completado 18 ainda. E eu comecei como freelancer do Planeta dos Homens. Puta! Ainda, é, o Planeta, antes de ser o Vivo Gordo. O Planeta que era o Jô, o Agildo, o Silvino. Pô, a Xuxa era figurante, pô. Era a Luisa Brunet, morava naquela vilazinha que levava a Xuxa pra dormir lá, pô. Exato, inclusive, muitas vezes, a Luisa dava carona pra Xuxa, né? Pra Xuxa, porque ela morava ali naquela vilazinha, e a Xuxa ia dormir na casa da Luisa, porque elas depois faziam foto no dia seguinte. Quantas vezes eu deixei a Xuxa ali na vilazinha da Luisa Brunet, pra ela dormir ali? É, porque eu sei que a Xuxa morava longe. Porque, pra as pessoas que não conhecem o Rio, antigamente, a programação da linha de show da Globo, o Serginho trabalhou lá, era no Teatro Fênix. É, no Teatro Fênix. Ah, que era no Jardim Botânico, né? No canal, no canal. No canal, no canal. Lembro, lembro. É, então, o que que acontece? É, e quando gravava esses programas, começava a meio-dia e ia até as duas da manhã, meu. Exatamente. Como é que aquela jovem, o pessoal, todo, ia lá pro subúrbio do Rio, duas da manhã, era complicado, meu. É, e a Luisa já era casada com o Brunet? Não, não, quer dizer, não sei, você fez uma boa pergunta, eu acho que era. Era? Eu acho que era, eu morava na vilazinha ali, e eu deixava a Xuxa ali, porque era do lado, a vilazinha era do lado da Globo ali. Ah, mas muita gente... Na Pacheco Leão. Pacheco Leão. É. Puta, Pacheco Leão. Pacheco Leão, cara. Pacheco Leão no Jardim Botânico também? É, Jardim Botânico. É, Jardim Botânico. É, Jardim Botânico. É, Jardim Botânico, que é onde tem o Jardim Botânico, onde tem o... A Globo ali mesmo. É, e onde é o Jardim Botânico mesmo, quer dizer... É, literalmente, porque tem duas. Literalmente, é. Ela tem a Lopes Quinta, né? Não, aquela que sobe... Aquela é a... É a Lopes Quinta. É a Lopes Quinta. A que desce a Pacheco. E tu trabalhava ali naquela... Você trabalhou com o Chico? Trabalhei com o Chico. Você trabalhou com o Chico? Olha, na verdade, ô Serginho, quando eu fui pra Globo, era pra trabalhar com o Chico, porque eu conheci... Porque eu comecei em rádio na Jovem Pan, aqui em São Paulo. Nasci em São Paulo. E aí eu comecei num programa que era um sucesso da época, que era o show de rádio. O show de rádio era um programa que acabava a partir de futebol, tinha aquela resenha de humor. E eu era... E fazia imitações e tal. Então eu tinha o Serginho Leite, saudoso Serginho Leite, né? O Tatá, Escova. Então tinha uma rapaziada muito legal. E eu era o mais novo, eu era o mais garotão. E eu entrei, na verdade, na Jovem Pan como office boy do jornalismo. É, jornalismo. Fernanda Vieira de Mello. Aí eu entrei lá, comecei... Aí um dia, o Sanjirati, que era o roteirista e tal, falou, olha, ô Galoto, vem cá, faz uma voz. Aí eu fiz um preto velho, um de canete, um de canepulho. Aí foi a brincadeira. Aí ele... Porque tinha vários personagens. Então o Pajaú fazia a reza procurando ser campeão. Tinha o comendador Fumar Gale. Mamma mia, noninha, nona. Hoje palestra, goleia. E era uma resenha de futebol. Só que com personagens, né? O Dido Murumbi era o Lorde São Paulino. Tipo o Fluminense no Rio, o Lorde. Oh, Lorde, que mal. Hoje o meu São Paulo Pedigar vai estracelhar. Hoje vamos brindar a vitória do São Paulo. Ele não falava assim? São Paulo Pedigar com muita champanhe francesa. Ah, inclusive, por favor, Bruna Lombardi virar o nosso programa. Ah, especial. Porque na época a Bruna bombava por causa do Agildo, que fazia uma paralítica. Ele falava, Bruna, a cara da Bruna. E eu nunca imaginei que anos depois, anos logo, dois, três anos depois, eu já estaria trabalhando com o próprio Agildo. Quer dizer, que foi um cara maravilhoso. E o Chico, na verdade, te respondendo, Sérgio, eu comecei com o Chico bem depois, aí como roteirista, trabalhando com ele. Na escolha do... Não, no Chico City. No Chico City. Se você entrar no YouTube... Fazia vários personagens, ele fazia. Exatamente. Se você entrar no YouTube agora, você bota Chico Anísio e o João Kleber. Eu tenho um quadro que eu escrevi com ele e com o Tinho Rescala. Você lembra do Tinho Rescala, maestro e tal. E o Tinho Rescala também fazia humor. E aí, era uma sátira do Jornal Nacional, o Chico fazendo, o Cid Moreira e eu fazendo o Tchel Chapelein. Então, muito legal. Puta, cara de moleque pra casa. Moleque mesmo. Entendeu? E, pô, já acontecendo com o Chico. Então, era o Chico City. O Chico tinha vários tipos e tal. E tinha a rádio, a TV da cidade, que era uma sátira do Jornal Nacional. Só que era tudo sátira política mesmo. Eu não sei se você tem saudade de... Por exemplo, você... Quem conhece o João Kleber assim agora, assim dessa época, fala... O João Kleber é o apresentador. É o cara do teste da fidelidade. É o cara das pegadinhas. Mas não sabe essa tua história de humorista. Porque você... Acho que você abandonou um pouco essa parada. Porque você fazia muito show de humor. Eu me lembro que... Eu vi teu show aqui no... Aqui do lado, que era do lado da Gazeta, desse hotel aqui. Como é que é esse hotel? Maxud. Maxud, porra. Eu fui no teu show. Você entrava imitando o Chacrinha, fazendo buzina. Isso. Pá, 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 bebê, bebê. Você imitava muito bem. Imitava a buzina, imitava o Chacrinha. É verdade. E você fazia... A outra emção! Hó, hó! Ele fazia essa parada. E você sente saudade, assim, de você fazer show, assim. Porque você, de repente... Você não faz mais, né? Olha, isso foi em 99. Um dia eu acordei, deu um tchum, falando pra minha mulher. Não vou fazer mais show. Ela falou, você tá maluco? Não, vou cumprir o teatro. Óbvio, tinha cumprido o teatro. E depois umas convenções empresariais e tal. Aí depois não quis mais. E nunca mais voltei a fazer show. Mas por quê, cara? Não, não, cansei. Porque foi, olha, eu comecei com muitos jovens. 18, 17, 18 anos fazendo show. Tinha uma pizzaria lá no Rio de Janeiro. Que eu comecei fazendo show nessa pizzaria no Rio. Qual é o nome da pizza? Era... Não era a Pizza Palace. Era uma... Pizza Palace a gente ia pra outras coisas, né, Serginho? Ele não sabe da história do Pizza Palace, né? Pizza Palace era... A Pizza Palace era... Era... Como eu podia dizer? Era um pouco... Como eu posso dizer melhor? A gente ficava pegando ali... O Pizza Palace era um pico, onde tinham as gatas mais bonitas do Rio de Janeiro. E tentar depois eu entrar no... Pra tentar entrar no bótono. Se pintasse a gente entrava. Fazia ali, pá. Fazia a média ali. Foi ali que eu levei. A Xuxa teve no meu show agora, no sábado. Aliás, quero convidar todo mundo. Sexto e sábado vai ter mais. Vai ser a minha última apresentação. É maravilhoso, hein? É maravilhoso. No Teatro Clara Nunes, lá no Shopping da Gávea. Quem quiser, ainda tem convite lá. Entra no simpla.com.br. E a Xuxa teve sábado lá. E ela entrou no palco. E ela contou a história da gente no Pizza Palace. Porque ela conheceu o Cadu Moliterno. Ela conheceu o Cadu Moliterno. O Cadu todo galã, naquela época galã. E a Xuxa era macobriótica. Então ela não comeia pizza nada. Ela tava comendo mamão. Mamão. E aí ele falou assim, meu irmão, quem é essa gata? Ela era de shortinho, né, cara? Ela devia ter uns 17, 18 anos. Aí ele, quem é essa gata? Quem é essa gata? Aí eu falei, meu irmão, ela é americana, brother. Ela não entende nada, bicho. Ela não entende nada o que a gente fala. Aí ele, tem que ver a Xuxa contando no palco. Sabe? Ela não contou no show. Aí o Cadu, what is your name? What is your name? Ela, Xuxa. Aí ele, cats, hey, cats. O que ela contando? Vai morrer de rir. Aí daqui a pouquinho ele começou a falar uma porrada de sacanagem, né, bicho? Porque ela não entendia nada. Aí eu dando corda. Ele falou assim, porque, pô, meu irmão, fala pra ela que eu quero ficar com ela. Que eu vou fazer isso. Eu vou pegar aquilo. Olha lá. Olha que peito lindo. Mas fala um monte de merda, bicho. Daqui a pouquinho ela olhou pra ele e parou de comer uma mão e falou assim, Serginho, vamos embora. Esse cara é muito chato. Sensação. Ela contou esse lábrio. Ali o Pizza Palace era um lugar que a gente se contava. O Pizza Palace era maravilhoso. Não tem nada parecido hoje no Rio, né? Nem em São Paulo. Não tem nada. Não tem igual o Pizza Palace, não tem. E aí tu tava falando, aí tu encheu. Aí tu acordou e falou assim, não faça mais show. Porque o teu show era um sucesso. Você era um humorista anato, cara. Mas o que foi? Depressão? Não, não, não. Porque aconteceu o seguinte. Chega uma hora que você cansa. O estresse emocional dá a seguinte coisa. Por exemplo, naquela época se fazia teatro de quarta a domingo. Era quarta a domingo. Sábado, domingo, duas sessões. Então tem aquele negócio do estresse. Vai chover? Não vai chover. Duas horas você já começa a ligar pra bilheteria. E pá. Lógico, você sabia que ia lotar. Por exemplo, essa temporada começou em 88, no Rio de Janeiro, com a direção do Chico no Teatro da Cidade, na Lagoa. Como era o nome do show que tu pediu? Não, João Kleber. João Kleber. João Kleber. Aí, direção do Chico Anísio. Inclusive, foi o próprio Chico que falou. Não, tenho que marcar teu nome com o Maurício. Show, João Kleber, direção do Chico Anísio. Ponto. Não precisa mais nada. Aí, legal, bacana. Começou. Depois eu vou contar um truque que o Chico tinha que era genial. Genial pra poder fazer show. Que era o seguinte. Primeiro mês, ele falou, você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, como eu não vou ganhar dinheiro? Não, primeiro mês você não vai ganhar dinheiro. Eu pensei comigo, né? Pô, acho que a bilheteria toda pra ele. Ele é o diretor, né, meu? Pensei eu comigo. Eu falei, tá bom, Chico. Legal, não tem problema. Não, você vai ver. Mas depois tu vai bombar, vai ganhar dinheiro pra caramba. Eu falei, obrigado, Chico. Legal, pô. Bacana e tal. Aí, o seguinte. Depois, ele só me falou isso. Eu fiquei na minha. E tal. Tudo que o Chico falava pra mim era lei, pô. Aí, o seguinte. Ele pegou e falou. Aí, um dia eu falei, Chico. Por que que eu não vou? Aí, um dia eu tive a curiosidade. Por que que eu não vou ganhar o primeiro mês? Ele falou, não. Porque é o seguinte. Primeiro mês nós vamos dar todos os ingressos. Doutos ingressos? Vamos dar. Então, é o seguinte. Você vai dar todos os ingressos. Primeiro mês. Você vai trabalhar de graça. Todos os ingressos. Tudo. Vai dar. Aí, é o seguinte. Quando o pessoal for na bilheteria, você vai me contar. Então, foi exatamente. O cara chegou na bilheteria. Show de João Cleber. Tá lotado. Só daqui. Semana que vem. O cara vai voltar. Quando vai ter o show? Só daqui 15 dias. Tá lotado. O cabra. Brasileiro. Como? Então, essa porra. O show era legal mesmo. Mas, ele fez esse suspeito. Fiz o marketing. O marketing. Então, é o seguinte. O show ficou cinco anos em casa. Então, quando o primeiro mês. Aí, é verdade. Interessante isso, hein? Aí, no primeiro mês. Chico. Caralho. Tinha a know-how deles. Nós era. Nós era. Como é que eu podia dizer? Porra. Galinho, galinho. Mas, bem pintinho mesmo, né? Aí, eu falei. Porra, Chico Sacado. Aí, depois, o show lotava direto. Porra. Tive que botar cadeira na... Cadeira extra. Cadeira extra no corredor. E fazia fila na lagoa. Inclusive, tinha o Bar Lagoa. Bar Lagoa. Do lado do Teatro da Cidade. Tinha uma pista, né? O Bar Lagoa. Não, era o único... Não, tinha outra coisa. O Bar Lagoa. Não, esse é o... O Bar Lagoa é o único bar que o garçom tratava mal o cliente e o cliente voltava. Ele voltava. Falou exatamente isso aí. É mesmo, né? A gente saiu e falava, meu irmão, os caras aqui, porra. Ele falava assim, eu quero uma pizza e tal. Aí, vinha a pizza. Ele falava assim, porra, acho que ficou queimado. Não quer, devolve. Não quer, vai embora. Lotado, né, o Estadinho? É, lotado. Lotado. E, então, fazia fila ali. E os garçons xingavam, porque, porra, eu estava fazendo fila para entrar, para comprar o bilhete. Então, eu já vendia. Então, foi um truque legal. Aí, depois, ficou cinco anos lá em cartaz. E, depois, eu comecei a viajar o Brasil e aí que eu vim parar depois em São Paulo. Depois de muito tempo. Apesar de ter nascido em São Paulo, vim de muito tempo para São Paulo. E foi assim que eu, durante 20 anos, fazendo show de humor, convenções empresariais, viajava para baixo, para cima e tal, teatro. Então, isso me desgastou um pouco e um dia eu fui encher o saco. Parei, não quero mais. Isso me lembrou o Poladian. O Poladian foi o empresário do Roberto Ramos. O Poladian foi o meu empresário. Um dia ele me contou, porque ele lançou o RPM, ele lançou o... Daniela Mercury. Daniela Mercury. Aí, um dia, eu estou descendo com o meu furgão lá na Augusta, meu irmão. Uma fila, uma fila enorme. Aí, eu abri o furgão e falei assim, o que está acontecendo aqui? Aí, eu falei assim, não, vai tocar aí o RPM. Eu falei, mas o que é o RPM? Ninguém sabia o que era o RPM. Sabe o que ele fazia? Ele pegava um teatro, fazia exatamente isso. Pegava, dava... Quantas pessoas dão no teatro aí? Ah, dão 250 pessoas. Ele pegava 1.500 ingressos, dava pras pessoas de graça, ó. Vai assistir aqui. Chegava na porta, pros primeiros 250 entravam e ficava mil do lado de fora. Porra, me perguntou com o convite, blá, blá, blá. Aí, você passava a ver que... Que porra é? É propaganda, né? RPM, RPM, RPM. Ninguém sabia. É assim que ele fazia as porras. Poladiano era um gênio, né? Gênio, gênio. Poladiano era um gênio. Eu lembro quando ele lançou a Daniela Merkel no Canecão. Tu lembra disso? Lembro. Sabe da história da Daniela Merkel? Você sabe como é a história? Não sei qual é a história que você vai contar, mas eu sei que ela foi no Canecão. Ele conheceu uma menina na Bahia e falou, quanto você ganha aqui? Ela falou assim, eu ganho 500 reais por show. Eu vou comprar 100 mil reais. Eu vou te dar 100 mil reais. Eu quero 100 shows teus. Vou comprar por mil reais. Olha. Aí você topa e ela falou, claro que eu topo, vou comprar meu apartamento e tal, bababá. Aí trouxe ela pra cá. Mas você vai ter que gravar uma música e tal, na produção, bababá. Gravou com ela, bababá. Botou na Rádio Cidade, estourou a música. Primeiro show, 5 mil reais. Ele comprou por mil. Segundo show, 10 mil. Daqui a pouco ela tava fazendo... Ela tinha que fazer 100 shows. Não, ela tava lá. No vigésimo show, ela já era um sucesso, que tinha estourado dela. Ela falou, pô, vem cá, bicho, e agora? Pô, você me comprou por mil reais. Ah, até por isso que tinha as brigas dos artistas com o Poladiano. Porque o Poladiano investia... Ele fez isso com o Titãs, não fez? Fez a mesma coisa. Titãs, ele comprou... É a mesma história, brother. É, eu lembro que ele comprou uma porrada de show do Titãs. É, aí depois o pessoal começa a reclamar. Ah, mas pô, mas quando o cara tava precisando, ele deu a grana. Ele contou na frente. É, pô. O Latino contou essa história aqui, não? Falou que o cara comprou não sei quantos shows dele, tipo... E aí ele bombou depois, aí ele já tava... Já era, o cara comprou, o cara investiu. É um investimento, né? Tinha muito isso antigamente, não lembro que uma pessoa comprava, ela inventava um artista, falava, vem cá, você vai virar artista. Investia tudo no artista, roupa, hotel, papapá, papapá, e ficava com... Tinha até fã, meu. Principalmente com o de Galã, quando os caras faziam, eu tô de novela da Globo, os caras tinham que fazer baile debutante pra poder fazer baile. Porque o negócio do ator da Globo, na época, ele ganhava pouco, ele ganhava pouco, ganhava dinheiro era com baile debutante, lembra disso? Porra, seu dinheiro. E aí os caras falavam assim, pô, aí os caras contratavam até fã-clube pra poder competir pra qual era o artista que mais fazia baile debutante. E aí os caras, na época era carta, né? Pô, imagina, como hoje tem rede social que tem número, não sei, número de seguidores e tal, o cara bancava, mandava as pessoas escreverem carta pra Globo, pra aquele departamento que a Globo tinha de receber carta. É, pô, era carta. Lembra disso? O cara, sabe qual era o galã que mais tinha público? Então isso aí era uma competição violenta, meu. Tem um amigo... Olha os pavos... É verdade, tem um amigo que foi fazer uma alhação, eu não posso falar o nome, que ele chegou lá e falaram o salário dele e falou, não, mas eu vou ganhar só isso. Ele falou, ah, mas você vai fazer muito baile debutante. Aí é que você vai ganhar dinheiro. É... Mas era assim mesmo, o papo é esse. É, era esse a alegria. Você vai fazer comercial e baile debutante. Aí o cara falou, por isso que o Chico criou o Bozó, né? Tá na Globo. É... Só o Bozó, né, meu? Então, por causa disso, o cara tava na Globo, então ele falou, ah, eu te dou, mostra tua cara na novela, tu vai ganhar dinheiro fora, é uma coisa louca, né? O Bozó morreu, você sabe que o Bozó, que era o Eumar, o Eumar Sérgio. Era o... Eumar Sérgio. Eumar Sérgio. Eumar Sérgio. Gente finíssima, infelizmente. Maravilhoso. Diretor de TV. Você fez um programa de sábado, não era? Grande diretor de TV. É. Eu fazia sábado lá e ele cortava e tal. E morreu de convite, né, cara? Aquelas coisas dele. É, é, é. Engraçado. É. Mas é muito doido, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Era uma figura, mano. Ô, João. O Eumar Sérgio tem história. Você que tem muito tempo na TV fazendo comédia e trabalhou com uns caras mais fodas da comédia, o Chico Anísio, o Agido Ribeiro, enfim. Hoje em dia, a TV, ela não dá muito mais espaço pra programa de comédia. Não vejo tanto como tinha ali naquela época. O que você acha que aconteceu isso? É uma pena. É uma pena. É uma pena. Eu acho que tem muitos talentos na televisão. Olha, por exemplo, agora, eu conversei ali, inclusive, foi boa a tua pergunta, porque hoje mesmo eu fiz uma reunião lá na TVZ e comentei com o pessoal da minha equipe que é o seguinte. A gente tem que resgatar um pouco do humor brasileiro. O humor mesmo, o brasileiro, fazer o povo rir, né? Porque a gente, por exemplo, o Serginho, quando você fala pegadinha, é o Serginho e pronto. Pegadinha do malandro. Até várias vezes eu tô assistindo em programas de esporte, seja no Esporte TV, seja na SPN, qualquer coisa que pinta de maluco lá os caras, é pegadinha do malandro. Foi uma marca do Serginho. Como ficou eu, a marca do Teste Fidelidade. Então, essas coisas que não existem mais, que é a coisa do humor pra televisão, eu tô tentando resgatar, trazendo humoristas pra participar do Encrenca, lógico, não eu apresentando, mas eu como diretor, trazendo porque eu acho que é importante ter vários programas. Olha, mérito pro Carlos Roberto de Nóbrega. Uma pena a Globo ter tirado o Zorra Total, que eu achei um absurdo tirar o Zorra Total. Era um programa que eu me divertia, é um programa popular, quer coisa mais popular que o sábado da noite? Pô, não tem. Domingo? Não tem. Por exemplo, a Escolinha, o maior sucesso, a Escolinha do professor Raimundo, que o Bruninho, aliás, um beijo pro Bruno, mas eu, o Bruninho que é um puta redator de humor, tremendo redator, muito bom roteirista, e trouxe a Escolinha, você vê, quando botam a Escolinha lá, bomba, entendeu? Agora, não sei porque a Globo parou, não só a Globo, todas as emissoras. O único programa de humor, quando eu digo humor, é humor, com humoríssimo e tudo e tal, é a Praça é Nossa. Praça é Nossa. Né? E é um sucesso. É um sucesso. Praça é Nossa é um sucesso. Ou os programas da TV Cabo, da Multishow, né? É. Quer dizer que fazia... Nós fazíamos o prêmio Multishow de humor, a gente fazia. Sim. Parou também, mas... Parou. Mas não um programa de humor, meu, né? É, tem que ter aquele programa... Programa. A Globo teve o Sair de Barra. Olha, na época de garoto, ali tinha o Planeta dos Homens, Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Porra, Balança, mas não cai. Porra, tinha... Todas as emissoras tinham um programa. O Chico, ali, vocês vários programas... O Chico tinha o Chico Total, o Chico Tota, o Chico Tota, o Chico Tota, o Planeta dos Homens, Satiricom, todas as TVs tinham um programa de humor, né? TV Pirata, né? TV Pirata, o próprio Cacete Planeta. Cacete Planeta, TV Pirata. O TV Pirata foi uma grande sacada, né? E na época nossa lá também... Lembra do Paulo Celestino que tinha a reapertura? Reapertura? O reapertura. Que foi da Tupi. Foi do SBT, depois foi pra Globo e aí ficou gelado. Não, não, exatamente. A Globo comprou, foi da Tupi primeiro, depois foi pro SBT. O Silvio comprou. Era a TVS. TVS. Só tinha o programa... O que que era o programa? Era você fazendo a hora do capeta? Ah, é. Não era? Tinha você de jurado no Silvio, você tinha a participação no jurado e tinha o capeta. E tinha o Reabertura. É, Reabertura. Reabertura. E o Gugu tava começando com o Viva Noite, né? É, o Gugu fazia Viva Noite. Era a TVS ainda. TVS, é. TVS. Aí você sabe o que que... O Povo na TV. O Povo na TV. Aí o que que a Globo fez? O Reabertura era um programa com o Paulo Celestino, que era o diretor. Paulo Celestino era o diretor. Diretor. Ferruge trabalhava. Ferruge. Nossa, velho. Não era... Tu lembra o que aconteceu com eles? Não. Você lembra? Ah, não. Eu soube que eles contrataram os caras. A Globo contratou. Foi assim. Eles iam entrar no ar na quarta-feira. Eles faziam um negócio meio ao vivo. Entra na quarta-feira. Aí, bicho, a Globo contratou todos eles. E aí, eles foram embora. E aí o Silvio Santos entrou ao vivo. Silvio Santos. Saiu da casa dele e foi lá ao vivo. Aquele jeitão dele. Engraçado demais. O Silvio é aquele cara que você espera tudo dele. Tudo e tudo. Ele falou, pessoal, estou aqui. Não vai ter o programa de reabertura, porque todos foram para a Rede Globo. Mas quero avisar uma coisa para vocês. Olha o que o cara falou. Como é que o Silvio é um gênio. Ele falou assim, olha. Todos foram para a Rede Globo. Mas, com certeza, vocês não o verão lá. A Rede Globo não vai botar esse programa no ar. Eu tenho certeza que eles cometeram o maior erro da vida deles. E ele falou assim, olha. Hoje, como não vai ter, eu fui pego a meio que meio de surpresa. Vocês vão assistir aí o Rambo 3. O Pica-Pau. O Pica-Pau. Vocês vão ver o Pica-Pau. E na próxima semana eu vou botar aí o Rambo. Os pássaros feridos. Lembra dos pássaros? Pássaros feridos. Os pássaros e babá. E aí, João, eles nunca estrearam na Globo. Não sei o que aconteceu. Não, não. Aconteceu não. Porque a Globo tinha aquele chamado padrão global. E a Globo, o tipo de reabertura, ganhava da Globo. Então, eles não queriam um concorrente. Então, eles tiraram do ar para não pôr no ar. Que coisa, hein, bicho. E nunca estrearam lá, né? Nunca estrearam. Nunca estrearam. Mas o programa falou que foi uma frustração. Aí, depois, aproveitaram o Ali Leite, aproveitaram o Ferrui, o Costinha. O Tutuca, lembra o Tutuca com aquela voz de louca? Tutuca. Não, você vê que coisa. Depois do Tutuca, passado algum tempo, ele foi parar na Praça Senós. Depois de muito tempo. A TV, voltando, olha só que loucura. A Praça da Alegria. Quando... O Manoel Jovem. Depois a Globo botou a Praça da Alegria. Mas, em vez de botar o Carlos Alberto, ela botou... Primeiro, ela botou o Miele. Para ficar no banco. E depois do Miele, tirou, botou o Jô. Ou primeiro foi o Jô, depois foi o Miele. Uma coisa assim. E aí, depois, acabou com a Praça. Não, Praça da Alegria mesmo. O nome era Praça da Alegria. Que era do Manoel de Nobre. Porque o Manoel Jovem é novo. Exatamente. Com os meus personagens. Aí foi. Isso eu me lembro que eu estava chegando naquela época lá. Com 17 anos. Tudo que era humor, eu ficava ligado. E aí, quando acabou a Praça, a Praça da Alegria, os caras falaram... Pô, e agora? O que vamos fazer? Porque a Globo achava, naquela época já, que era o tipo de programa que não era para a programação da Globo. E hoje você vê que a Globo, o que ela mais procura é o público da classe C. É. E ela não encontra. Não encontra. Não encontra. Serginho, não encontra. O teu público, o meu público, o público dessa galera, é a que a Globo está atrás. E não consegue. Você viu, o Luciano está batendo cabeça no domingo. O Luciano, que é um puta cara, um puta apresentador, um cara maravilhoso. Está difícil lá? Está difícil. Eu não tenho acompanhado. Tanto que ele botou, lá está velho, agora é no domingo. Então, é o seguinte, e o Fausto ficou 30 anos no horário. O pessoal tem esse hábito. Então, e era um programa totalmente voltado para irreverência, o Fausto tinha aquele todo irreverência. O Luciano é um cara muito competente, mas não pode deixar a televisão que esquecer a classe C. A gente fala classe C, é um modo de dizer, né? Mas, por exemplo, você acha que o cara que está assistindo o programa à tarde vai comprar cartão de crédito? Vai assinar cartão de crédito para ter 50 pão na conta? 60 pão na conta? 100 pão na conta? Não. Você tem que vender sabão em pó, tem que vender arroz, feijão, supermercado, coisa popular. É outro público. É outro público, porque você está falando para o teu público, né? Então, e outra, a audiência daquele hora do domingo é aquela hora mesmo, que o cara come. Mudaram os conceitos. Hoje é muito Netflix também, né, velho? Se não for para o lado popular, o cara vê a Netflix, é o Batatinha Frita 1, 2, 3, é o Raul de 6, é não sei o que. Então, mas por isso que eu falei do negócio da comédia, porque nas redes sociais as pessoas usam muito a comédia para ter o público, tanto que a maioria, sei lá, 90% são pessoas fazendo um videozinho de comédia, não sei o que lá, e puxa essa plateia, esse público. TikTok, né? É, que a televisão deixou de lado e eu acho que é uma... Ele está perdendo muito com isso, porque as pessoas querem rir, né? Que as pessoas... Agora, o que eu acho é o seguinte, a televisão, ela jamais irá acabar, como nunca acabou o rádio, como nunca acabou o cinema. Eu acho que é o seguinte, a televisão, ela corrobora para a internet. Por exemplo, o Serginho Malandro faz o programa dele na televisão. coloca na internet, no YouTube, o cara que não está no Brasil ou que não viu o programa dele naquela hora, que não pôde por qualquer motivo, vai assistir um determinado momento. Ele gosta do Serginho. Hoje eu não vou poder ver, mas vai lá na internet e assiste o programa do Serginho. Vai assistir o teu stand-up que você fez na televisão e tal. O cara for lá, uma participação tua que gosta de ver que é teu fã vai ver. Então, a televisão, ela complementa a internet. E nem sempre a internet complementa a TV, que são públicos diferentes. Verdade. Entendeu como é que é? Então, por exemplo... O cara que está na internet, ele não está ligado na televisão, não. Não está ligado. Mas o cara que fez o programa da TV... Essa molecada aí não está mais ligada. Não sabe nem o que é televisão, bicho. Mas o cara quer ver. O cara curte uma brincadeira minha, curte o meu programa, curte o Encrenca, curte você, curte o Luiz, tal, que está fazendo programa de televisão, curte... Mas vou dar um exemplo. Aí o cara vai lá, pô, deu vontade, vai na internet e vê. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, o meu sogro. Meu sogro tem 82 anos. Pô, ele assiste Netflix, assiste os streams lá, o que tem... E depois ele quer ver um programa, ele vai na internet e puxa. 82 anos. Agora, então o que eu estou dizendo... Mas é o que eu quero dizer. A televisão nunca vai... Vai ter o público da televisão para sempre. Agora, já me preocupa a TV a cabo. Porque a TV a cabo você tem que pagar. E se o cara for pagar a TV a cabo, ele vai pagar o quê? Pagar o stream. Ele paga o stream. Hoje a coisa ficou... Que é mais barata o stream. Sim. Hoje a coisa ficou preta. Estou dizendo o seguinte... Mas é bom para nós, artista. É, não é. Abre o mercado, pô. Claro, claro. Claro, claro. Eu estou dizendo... Estou dizendo as televisões... Na minha época eu fazia a hora do capeta, um exemplo. Dez da manhã. Eu dava doze pontos de audiência. De manhã. De manhã. Eu dava doze, eu dava treze, eu dava dez, eu dava onze, eu dava nove. No SBT. No SBT. Hoje, para você, eu brigava com a Globo. Eu dava onze, a Globo dava doze, a Globo dava treze, eu dava doze, eu dava onze. Então a gente brigava, a gente tinha dois distos. Hoje, meu irmão, a televisão para dar dois distos? É difícil. Neguinho comemora, solta foguete, porra, explora o negócio, porque ele não tem. A Globo mesmo, nesse período, não dá. É, não dá, meu irmão. Nesse período, não dá. Não dá. As pessoas brigam hoje para dar dois distos. Só para... Antigamente, era uma coisa comum, cara. O malandro. O Silvio Santos, meu irmão, no show de calor, a gente dava trinta e cinco pontos de audiência. Caraca. No show de calor, os bichos. Não é loucura isso. Trinta e cinco pontos, trinta e oito pontos. Chegou a quarenta pontos. Imagina um programa de domingo, sete da noite, oito da noite, que era o programa de... Trinta e oito pontos, trinta e cinco pontos, trinta e três pontos. Eu quero dizer, eles vêm esses jogos, bicho. Mas vê, só para a galera entender, a molecada que está em casa aí, que está falando de pontos, só para vocês entenderem, cada ponto, quanto é mesmo cada ponto? Cem mil domicílios. Cem mil domicílios, velho. E cada domicílio tem três pessoas assistindo, é isso? São trezentas mil pessoas. Cara, é muita coisa. Televisão é trezentas mil pessoas, ali na hora, velho. Na hora. Naquele minuto. É muita coisa. Naquele minuto. É muita coisa. Um ponto. Agora você multiplica por quarenta. Mas nós estamos falando isso, cem mil domicílios, em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Em São Paulo, fora Rio, Brasil inteiro. É muita coisa. É muita audiência. É muita audiência. É muita gente. Dependendo da audiência que você dê, o mesmo programa, naquele minuto, está sendo visto por mais de doze milhões de pessoas. Você sentiu, por exemplo, você sentiu que a televisão hoje... Olha o Marcelo Marrom aqui, olha. Olha o Marcelo Marrom aqui, olha. Olha o Marcelo Marrom. Que coisa bonita. Que coisa linda. Essa pandemia, essa pandemia, essa pandemia, deixou o menino desempregado. O que aconteceu? O primeiro show de humor, esse cara não sabe, que eu vi na minha vida, eu estava... Eu, um amigo meu que mora hoje nos Estados Unidos, o Wagner Kandal, e eu sentei no teatro em Macaé, era um cinema. Eita. E esse cara subiu no palco, fazendo o que a gente faz hoje, chama de stand-up, humor informal. E foi um dos dias que eu mais ri na minha vida. Está entre os três dias que eu mais ri na minha vida. Tu lembra da piada que eu ia contar agora? Não. Mas era um negócio... Agora conta a piada. Mas era um negócio tão maluco que eu saí passando mal, inclusive com dor no abdômen. E falei para a minha... Depois virou minha mulher, né? Eu falei, olha, eu estou com dor no abdômen de tanto rir. E aí hoje eu estou vendo esse cara aqui, eu falei, pô, eu preciso ir lá servir um vinho, vai que ele deixa eu falar alguma coisa. Mas tu lembra da imitação que ele fazia que você gostava, Barrone? Pode falar para você agora. Ele ficava com um terninho no palco, com o meu pão na mão, e falando... Eu estava, cara, nas primeiras filas e eu doía de tanto rir. Isso tem mais de 30 anos. Eu estou com 50, pode não parecer, mas estou com 50. Então já que você está aqui, deixa eu fazer uma pergunta. João Kleber, você acha que olhando para o Barrone... O Barrone é aquele cara que ele é... Ele é cristão falso, né? O cara que olha para as mulheres dos outros. O Sérgio, se você fizesse o teste de fidelidade, você acha que o Marrom teria a chance? Está casado, está casado? Eu estou casado. Ele estava casado, você parou, aí foi... Mas eu não tenho tesão na mulher dos outros, eu tenho tesão na mulher dele. E um verdadeiro cristão assume a sua falha, o seu caráter. Fiquei olhando para a minha mulher. Não, fiquei olhando, fiquei olhando, passou a serra safada. E queria sauda de cristãozinho. Eu quero estar aqui semana que vem, eu estou aqui, gente. Semana que vem, vai ir lá. Eu vou aqui, vou aqui. Quinta-feira, você vem, hein, Marrom? Quinta-feira, eu venho aqui, eu estou passeando por São Paulo, eu venho aqui. Ô, Marrom, ô, Marrom, que orgulho, porque eu sou um grande admirador do teu, cara. Obrigado, irmão. Um grande, fico muito feliz, muito feliz. Manda o Vitor Sarra embora, por favor. Mais uma vez, Marrom, mais uma vez que eu estou demitindo. Vitor Sarra está com vocês lá, né? Está, está lá, está contratado do encrenque, está contratado. Não, mas está se comportando, está se comportando, está se comportando. O que a gente estava falando com esse comédio entrou aqui, que a gente perdeu aqui? Ô, João, mas... Marrom é mó barato. Não, 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 é um talento. Ele vai vir quinta-feira, vamos soltar um bicho em cima. Não, talento, talento, talento. Na época que você fazia lá o... Mas não parece a idade, hein, meu? Não, vai, está bem pra caramba. 50? 50, ele falou, pô, está bem. Ô, o Hélio Della Penha também, Hélio Della Penha. Está bem. Também, ele tem, ele, acho que tem, eu nem sei, acho que quase 70. O Hélio, não, tem uns 60 e poucos. 60 e poucos, né? E não parece, ele corre, não sei quantos quilômetros. O Marrom fazia comigo o show de... A gente está falando do negócio do prêmio multishow de humor, que a gente, pô, lançou muita gente lá no multishow. Ele era jurado lá, né? O multishow tem uma linha muito boa de humor. Agora, não sei como é que está, mas teve o Vai Que Corre. Mas ainda está, ainda está, ainda está. Tem um, tem um, também tem um treme-treme, não tem uma coisa assim? Treme-treme, é. É, tem o treme-treme, é. O Pedro Antônio que fazia lá, pá, e tal. Não, mas pelo menos está dando mercado para o humor. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que essas coisas do streaming que estão vindo aí, esses aplicativos todos, né? Streaming em geral, eu acho muito importante porque isso gera mercado. E gera mercado, você veja, quando o Marcos Mion, falando do streaming, o Marcos Mion saiu, foi lá dispensado pela Record, o Marcos Mion estava empregado. Ele foi dispensado ou ele saiu? Dizem que foi dispensado, e ele afirma que foi dispensado. Entrou num acordo e tal, mas foi dispensado. Aí o que aconteceu? Um menino de um talento brutal, está aí a prova. Muito carismático. Isso dispensa a comentar. Muito carismático, não só carismático, como um talento mesmo, né? Talento, porque ele é fantástico. E do bem, um cara do bem. E aí o que acontece é o seguinte, aí ele foi, assinou um contato com a Netflix, ficou lá, despreciosamente, tranquilo. De repente o mundo dá tanta volta, surgiu a oportunidade, o Fausto sai, ninguém muito a imaginar, tal, pegou, pintou, o cara foi lá, assinou um contato por um período só para cumprir a tabela até dezembro. Deu certo, porque todo mundo sabia que ia dar. Acho que a Globo não sabia que ia dar, lógico que ia dar. Eu imaginava ele no Big Brother, eu acho até que ele era o cara certo para ir para o Big Brother. Também, mas ele no sábado está muito bem, Serginho, está muito bem. Mas ele só não foi para o Big Brother, segundo o que eu estou falando, porque tem um contrato lá, da Record, que ele tem que ficar mais dois anos sem apresentar nenhum reality. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Porque ele era o cara certo para ir para o Big Brother. Mas aí ele assinou um contrato com a Netflix, e aí a Globo contratou ele para fazer só até dezembro, o programa do sábado. Não ia ser o titular, a partir do ano de 2022 ia ter um novo programa, ia sair Caldeirão, não sei o que ia fazer, porque na verdade ele foi contratado para Multishow, para montar formato da Multishow. Deu certo, está lá. Então, essa nossa profissão, Serginho, é a única profissão que você pode dizer, dessa água eu não posso dizer que eu não vou beber. E ninguém pode apontar o dedo para você e dizer, você não vai fazer. É a profissão, com certeza, que tem altos e baixos. E hoje você está em cima, então você está embaixo. Não, tem essa. A humildade é o segredo do sucesso. É verdade, é verdade. Não é, Serginho? É verdade. Porque tem menino que canta de garra, faz o que, porque aquilo, porque eu mando, faço, desmano. O pouquinho acaba. Acaba. Quer dizer, Serginho, há quantos anos a gente se conhece, quantos anos você está aí no ar? Quantos anos a gente está no ar? Há 40 anos que eu tenho a minha profissão. Há 40 anos que eu estou conhecendo a TVS. Há 40, quer dizer, quantas gerações... Você então veio antes, você veio lá antes, você era redator. Quantas gerações nós seguimos, nos acompanham? Há quantas gerações? Te viu. Entendeu? Então, é para você. Então, isso na nossa profissão, que é maravilhoso. Então, você vê, quando eu vejo uma criança dizer que quer contar um segredo, porque eu tenho um programa de segredos, aí eu... Tu se diverte daquele bagulho. Me divido, me divido, me divido. Tu sabe o segredo na hora lá? Como é que é o bagulho? Na hora, fico sabendo na hora. Ah, é? No camarim, o Rafael me passa no camarim. Aí é o seguinte, Lógico, tem todo um show, aquela coisa. Aí uma mãe mandou um negócio para mim, uma moça mandou para mim um negócio, dizendo o seguinte, olha, João, eu queria mandar uma mensagem para você, o seguinte, o meu filho virou... Minha filha, pequenininha, tem um irmão gêmeo. E aí virou e falou assim para mim, mamãe, eu tenho um segredo para contar lá para o João Kleber, no programa dele, para o meu irmão. O que é o programa, João Kleber? Não, eu assisto o programa com a vovó e eu quero ir lá no João Kleber contar o segredo. A menina deve ter uns 5, 6 anos. Ele falou assim, por quê? Que segredo você quer contar para o seu irmão? Porque eu sei onde o papai escondeu o brinquedo dele. É mole? É mole? Quer dizer, então, olha só como é que é. E tenha o adulto, as senhoras, porque aquele horário, o horário é um horário para a criança e também de senhoras, né? O horário da manhã, das 10h30, a meio-dia é o horário de cozinha, de comida. Qual foi o segredo que você ficou mais assim, e falou assim, meu irmão, não acredito. Não é possível. Tem de tudo, Sérgio. Mas qual foi o maior? É, o que você falou assim, tem dois, para mim tem dois. Essa, para mim, foi... O primeiro é a mulher que comeu cheeseburg, se prostituiu para comer um cheeseburg. Ah, isso viralizou, virou meme até, né? Virou meme. Mundial. É, virou meme. A mulher se prostituiu por causa de um cheeseburg. Se prostituiu por causa de um cheeseburg? É, ela... Ela pagou para cheeseburg. Ela tinha tara para comer cheeseburg, ela deu para o cara, o cara falou, eu quero te comer, tá bom, se você me pagar um cheeseburg, eu pego você. E a outra foi a que comeu batom para ficar bonita por dentro. Porra, Sérgio. Não, a que estávamos me falando aqui nos bastidores, que tem uma, já falou, fala lá com o João, fala lá com o João, que era uma mulher que falou que ela, enfim, ela era viúva e ela casou com um cara e ela traía o cara com o fantasma do falecido, do viúvo. Ah, é? É, contando. O Paulo perguntou se o jogo lembra. Tem, eu lembro. Tem, eu lembro o cara, tem o cara também que, que, que foi abduzido e sumiu, sumiu da mulher, a mulher sumiu, ele sumiu da mulher e foi para a mulher que foi abduzido. E foi lá dizer que naquela tempo que ele estava lá ele foi abduzido. Aí eu falei, como você foi abduzido? Foi abduzido. Para onde? Eu fui para a Marte. É mesmo? Prova para mim que você foi para a Marte. Eu posso ir a hora que eu quiser. Hoje eu tenho esse poder. Então vai. Só um minutinho, João. Voltei. Você já foi para a Marte e voltou? Me prova. Põe tua mão no bolso. Essa é a areia de Marte. Falei, tinha que ser no meu programa. Tinha que ser no meu programa. Tem que ter essas coisas. É show, né, mano? É show, é show. Que nem o cara que, porra, jogou no Silvio Santos. Falou assim, o Silvio Santos ficou anunciando o tempo todo no show de calor da minha época. Hoje não percam o Homem que Vira Peixe. Aqui é ao vivo hoje o Homem que Vira Peixe. Eu lembro disso aí. E o Silvio Santos, porra, toda hora entra o Homem que Vira Peixe. Hoje, daqui a pouquinho o Homem que Vira Peixe. Daqui a pouquinho. Agora chegou o momento. Que entra aí o Homem que Vira Peixe. Aí entrou o cara e tal. Aí o cara todo sério e tal. Aí o Silvio Santos, atenção, vamos agora. Pode começar o seu número. Aí ele pegou uma frigideira, assim, botou na mesa, pegou um peixe, jogou para cima e virou o peixe. Aí o Silvio Santos, Valentino! Valentino! Sensacional, sensacional. Vem a cá, Valentino. É Valentino que... O Valentino é vovó Mafalda, né? Que me levou uma falda. Entrava com aquela cara dele de cínico, né? O Valentino era o puta de um ator. Aí o Silvio Santos escolhava, mas o que é isso, Valentino? Não, também não entendi. Ele falou que ia virar o peixe. Aí jogou o peixe para cima. Que isso. Que isso humor que era, porra, é... Caraca. A televisão... Bom, agora, Luiz, só para finalizar, uma coisa que me veio à mente aqui agora, de humor, é o seguinte. Você para para pensar, independente dos protagonistas, Chico, Joa, Giro e tal, você vê os grandes humoristas que tinham como escada. Escada. Veja, Lúcio Mauro. Porra! O Lúcio Mauro era um gênio da comédia. Gênio. Ele no cinto também, o filho dele pegou a mesma raiz, né? Sim, sim. Mas veja, por exemplo, ele fazia uma escada para o Chico Anísio. É verdade. No Alberto Roberto, que não... Ele era, se tornava até às vezes mais engraçado que o próprio Chico ali. É verdade. É verdade. Então, você vê o... D.D. Santana. D.D. Santana. Pô, maravilhoso. Puta de um artista. Puta de um artista. Escada é o cara que preparava a piada. Outro cara... Ô, meu Deus do céu. Que participou do Planeta dos Homens, do Vivo Gordo. Chico Anísio era o puta de um escada para todos aqueles atores. Não, na escolinha. Na escolinha, ele era o escada de todos. E outra, o Chico tinha uma vantagem porque ele sabe o texto dele e de um escada. É verdade. De todos, né? Nuno Léo Maia. Pô, Nuno Léo Maia. Puta ator, puta comediante. Era escada no Vivo Gordo. Quer dizer, tantos caras que atores fabulosos. Outro cara que era protagonista, que foi um dos principais atores da Gabriela, o Fulvio Stefanini, no Planeta dos Homens, ele fazia um personagem que ele não era um protagonista, mas ele dava um show. Quer dizer, então, você veja, hoje, esse trabalho na televisão do escada, não tem. Não tem, é. Não tem o protagonista quanto mais o escada. É, exato. Não tem, não tem. E era fundamental, né, pro comediante que fazia um programa, fazia programa, tipo, semanal ou diário, porque você ia precisar uma hora, né, tipo, ter o escada. É que hoje todo mundo quer ser protagonista. É, também. Esse é o problema. É verdade. Tem isso também. Mas tu acha que a televisão, ela tá, ela perdeu muita força, mas você acha que a internet hoje é mais forte que a televisão? Não, não consegue ser. Você não consegue? Não consegue, não consegue. Ainda não consegue. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma coisa que me assustou. Mas é forte. Uma coisa que me assustou muito na, 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 o negócio da internet, a televisão, quando começou a, 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 a campanha, a campanha pra presidente da república, hum, eu de cara falei, olha, porque tinha esse, tinha esse negócio. Quem tem mais tempo na televisão? Geraldo Alckmin. Eu falei, pô, de cara, eu falei, Geraldo Alckmin vai ganhar. Porque o espaço de televisão que ele tinha era, assim, um absurdo. E, de repente, muita gente se surpreendeu com o Bolsonaro que ganhou pela internet. Sim. A internet é que deu vitória ao presidente Bolsonaro. Concorda comigo? Eu tweet, sem dúvida. É, porque não, não, não tinha como ele ganhar. É. Porque antigamente todo mundo, quem ganhava era o seguinte, quem tinha mais espaço na televisão. Você vê que o Enés nunca teve chance de nada porque o Enés, meu nome é Enés. É, não tinha um pouquinho tempo. Se fosse hoje em dia, com a internet, o Enés seria um forte candidato. Forte candidato. Que incomodar muita gente porque ele, porra... Agora, a televisão perdeu essa força política hoje em dia. O cara tem um horário papapá, mas ninguém fala, meu irmão. E o cara foi lá e ganhou na internet. Então, sabe o que acontece, Serginho? Nós estamos falando de dois segmentos, né? A informação, né? Existe a informação, existe o entretenimento e existe o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é fortíssimo. Porra! O WhatsApp hoje é fortíssimo, fortíssimo. A gente não pode abrir... Parou o WhatsApp porque a gente morreu outro dia. Todo mundo morreu. Não, não. Já primeiro vai parar de novo, viu? Já primeiro. Sério? Estou falando, vai parar de novo. É o que dizem, né? Então, você veja, a televisão, ela... Eu, particularmente, vejo a televisão como o entretenimento. O entretenimento. O entreter. O jornalismo hoje já partiu mais para a internet e também para as TVs determinadas daquele segmento. Pode ver. Por exemplo, você vê a audiência que tinha o Jornal Nacional há anos e anos atrás. Era brutal. Parava-se para ver o Jornal Nacional. Hoje não. Hoje não. Hoje você tem a Globo News, tem a CNN, tem a Band News, tem a Record News, tem o Jornal da Record, o Jornal da Band. Todo mundo pegou a mesma linha. Por exemplo, eu vejo o Jornal, eu vejo o Jornal, eu acordo e já vou para a internet. Eu vou ver todas as informações. Tudo na internet. Você vê, o papel acabou. Acabou. O papel acabou. Não tem mais aquela coisa de você ler o Jornal, abrir, né? Acabou. Não tem mais esse negócio. Acabou. A pessoa parar numa praça e ver o Jornal, você não vê. Por exemplo... Que graça. Como é que pode? É. Quer ver uma outra coisa que hoje é uma coisa até parece boçal, primária. Você falar que viu uma revista feminina, erótica. Era o dentro do tablet agora. Acabou. Não, não, não. Então, os tempos vão, obviamente, vão mudando, as coisas vão se reciclando, tal. Mas tem alguns, alguns segmentos da área de entretenimento que não acabam. O cinema não acabou. O rádio, muito pelo contrário, ainda tem muitas coisas que, por exemplo, no carro eu gosto de ouvir o rádio, eu gosto de ouvir uma informação, seja Jovem Pan, CBN, eu gosto de ouvir tudo. uma música, quando eu quero ver o tipo de música naquela tom com astral, eu pego. Lógico, a internet, ela é prática, ela é fácil, mas tem alguns hábitos que a gente ainda tem. Mas você vê uma coisa, o próprio rádio, o próprio rádio, hoje o que a gente está fazendo aqui, o tal do podcast, porra meu irmão. É tipo um rádio. As pessoas assistem podcast e tudo que é lado. Muito, cara, é muito doido. O rádio está fazendo podcast. Ô João, eu chego, então eu estou na rua, as pessoas falam, meu irmão, eu estou vendo o teu podcast. É, as pessoas me falam. Estou vendo o babacaio falante, estou vendo não sei o que lá, vi você no podcast do Flow, vi você no Vilela, vi você não sei onde. É uma coisa que mudou, meu irmão. Mudou. Impressionante a coisa que mudou. Mas nem sempre a atualização, eu estava conversando com um amigo ontem, nem sempre a atualização ela é tão boa. Tem um lado bom e um lado ruim. Do tipo, o serviço de aplicativos de táxi, enfim, é muito bacana, a comodidade, você pedir o seu carro e tal, mas tem também as deficiências. Tanto que foi provado que os caras demitiram várias pessoas. Não tem aquela coisa, antigamente você tinha um taxista que era um cara que já conhecia o cara e já pegava sempre fulano e já sabia o nome do cara. Ficava na pracinha. Hoje as pessoas estão comprando menos carro ou mais carro. Aí é outra pergunta. O jovem compra menos carro. Ele prefere a comodidade de levar, usa o aplicativo, leva pra baixo, pra cima, pode beber à vontade, não tem ouro. Então, por exemplo, pro jovem é mais prático. As pessoas da nossa idade estão mais acostumadas com ter o carro, aquele carro. Por exemplo, na minha juventude, na minha época de jovem, garoto mesmo, o tesão era ter o puta carro e o puta relógio. É isso, O Puma, o carro Puma. Porra, eu quero que tivesse o Puma. O Puma. Ó, temos perguntas. Quem não tinha porte, tinha Puma. Perguntas de internautas aí, aí o pessoal, mandem perguntas, continuem mandando as perguntas. Pode mandar, pode mandar, que nós estamos ao vivo aqui, ó, são nove horas e quinze, seis minutos. O Caio Malandro, mandou lá, o Caio Marque, sobrenome muito louco, o Caio, vou chamar você de Caio só. O que ele perguntou ali? Ele falou o seguinte, a televisão precisa renovar o público e a falta de programas infantis na grade, na grade das emissoras, está criando gerações que não veem TV? É uma pergunta boa, né, essa aí? É, bom, o programa infantil, dizem, as más línguas, que não tem por causa de venda, né? A venda, o... Tipo uma patrocinada... Porque a criança não pode mais ver o anúncio e... Exato, está proibido, está proibido, acabou, acabou. exatamente. Então você tem a TV Cultura, tem bons desenhos, os aplicativos, né, então a televisão, é uma lei, né? Então não pode ter anúncio. Eu não sabia, já não pode ter. Na minha época era Caloi, era Pig Pog, era Ratari, eu acho legal. Então eu estou dizendo, aí era muito legal, e o programa se pagava, agora você não pode mais patrocinar, como é que você vai pagar o programa? Mas isso prejudica o público infantil, né? Sérgio Vieira, está perguntando, olá, olá, sou o Sérgio Português, e a Viveira em Bosto ainda me lembro do João em Portugal, pede para ele falar um pouco dessa passagem, e por que acabou. Abraço, Sérginho e Luiz, sou fã de vocês. Portugal, você foi rei de Portugal, né, deixou. Foi legal, muito legal. Ó, você vê, inclusive o Sérgio Português, não, Boston tem uma das maiores colônias portuguesas nos Estados Unidos. Ah, é? Eu sabia. É, Boston tem. Bem pertinho de, próximo de uma hora de avião de Nova York, eu estive lá em Boston. Eu fiz show lá em Boston. É, não é legal? Tem muito brasileiro lá. Muito brasileiro, português, frio pra caramba, e tem um lugar que tem mar, né, tem lá, o rio lá. Então, é muito legal. Bom, Sérgio, é o seguinte, eu tenho um, eu sou muito grato, eu sou filho de pai e mãe portugueses, tenho a cidadania portuguesa, nunca imaginei na minha vida ter, ir trabalhar em Portugal, conhecia Portugal como turista, e sou muito grato a Portugal, Sérgio, viu, Luiz, e também ao Sérgio, porque o carinho que eu recebo dos portugueses, até hoje, é brutal. Foram seis anos que eu trabalhei na TV portuguesa, TV aberta, TVI, né, e eu só tenho que agradecer ao Zé Eduardo Muniz, que me levou, o vice-presidente da TVI da época, e também, Sérgio. Explodiu lá o Zé Fidelidade, né? Lá chamava-se fiel ou infiel. Ah, era isso, né? Fiel ou infiel, tem cada coisa. E fiel é um negócio pesado. Porque foi uma coisa interessante, porque é o seguinte, uma coisa é a novela da Globo ir pra lá, a novela da Record ir pra lá, ser exibida lá, tal, com brasileiros. Uma coisa é um brasileiro apresentar um programa de entretenimento, de auditório, com plateia portuguesa e com convidados portugueses. Cara. Foi o que aconteceu comigo, então isso foi uma grande novidade. No início, houve um problema muito grande com alguns artistas portugueses. Ah, isso brasileiro, vem cá tirar meu lugar. Imagina. Isso é bobagem, mas depois eu mostrei a eles que não era nada disso e tal, que tinha mercado pra todo mundo, porque Portugal é um país maravilhoso, maravilhoso. É, ela é incrível, né? Mas 10 milhões, 10, 12 milhões de habitantes. Então, lá não tem, por exemplo, campeonato regional, é campeonato nacional, né? Lá não tem TV regional, é TV nacional. nacional. Poucas são as TVs que são regional, é muito pouca. No Porto tem uma TV ali, tem uma outra lá, mas é muito pouco. Então, todos os programas são em rede nacional. Então, o que passa, e a maioria dos programas são gravados em Lisboa, poucos são gravados no Porto, né? Então, o que que acontece? Então, todo mundo vê. Então, um programa que explode, explode mesmo. Caramba. explode mesmo. Você ficou quanto tempo lá? Você ficou mais tempo? Seis anos. Nossa. Fazer um teste de fidelidade? Teste de fidelidade, quatro anos e meio. Caramba, muito tempo. E depois você fez mais o que? Aí depois eu fiz a Record Internacional, lá, e depois eu fui para a Itália, em dois anos, na Itália. E por que parou o teste de fidelidade? Não, eu paro, não, não, não deu não, pelo contrário. É o seguinte, porque aí a TV já tinha sido vendida para os espanhóis. A TV era de português, foi vendida por grupo Prisa. O grupo Prisa é um dos maiores grupos da Europa de comunicação. Eles têm TV Canal 4, acho que na Espanha, tem o Parceria com a Mídia 7, do Belos Cone, da Itália, e tem o jornal É o País, o dono do jornal É o País. Então, houve algumas mudanças, e o meu programa, ele acabou indo para a TV Internacional. Então, ele saiu da TV aberta para a TV Cabo Internacional. Então, por isso que muitos dos portugueses que moravam no exterior, moravam em países, por exemplo, Japão, Noruega, Londres, na Inglaterra em geral, África, né? Então, Angola, eu tenho um público em Angola enorme, né? Porque aí o meu programa, o Fiel e Infiel, naqueles últimos dois anos, começou a ser exibido na TV, na TV Internacional, como a SIC tem a TV, a SIC Internacional. Então, a TV lançou, um dos primeiros programas da TV Internacional foi com o meu programa, um dos primeiros programas, entendeu? foi conhecido lá, tu sai na rua, tem que te conhece, né? Conhece, até hoje, até hoje. Bacana isso. Não, mas também conhece por causa dos programas brasileiros que são vendidos para lá. Por exemplo, a TV portuguesa, que é uma TV que vocês deveriam visitar. Você, principalmente, Serginho, vocês aí, você, Serginho, você ia arrebentar nessa TV. ia bombar. É uma TV nova, a TV Correio da Manhã, chama-se Correio TV da Manhã. A Correio da Manhã é do jornal Correio da Manhã, que é um jornal fortíssimo, que agora, lógico, virou na internet, é formadora de opinião para caramba, um jornal popular, e uma TV que está crescendo muito. Eles compraram vários programas meus da RedeTV. vieram aqui na RedeTV, falaram, queremos o programa. Comprou pegadinha, comprou o teste de fidelidade, comprou você na TV, comprou. Então, eles apresentam lá, passam lá. Em Angola também, Angola tem o mercado, a TV banda. Tem audiência boa lá? Muito boa, muito boa. Por isso que eu acho que, você vê que tem alguns brasileiros, inclusive tem um colega nosso, que me pediu até uma orientação, que está morando lá em Portugal, e queria uma apresentação, e indiquei, inclusive, eles para o Correio da Manhã. Porque o Correio da Manhã é uma emissora nova e está crescendo, como a RedeTV que começou em 99, por exemplo. É uma emissora que cresceu e foi, 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 e está aí. Então, na competição. E é uma TV de um mercado, e eles têm um carinho muito grande para os brasileiros. Oh, legal. É uma dica que eu dou agora para artistas brasileiros que estão aí. Correio da Manhã. TV Correio da Manhã. TV Correio da Manhã. Vão atrás de vocês aqui. Olha, agora estão... Não, não, estou sério. Vocês podem fazer o programa, sabe por quê? Porque o Brasil... Podemos fazer lá o papagaio falante. É, do Correio da Manhã. Você pode até fazer aqui, mas dá para lá. Qual é o problema? Depois me dá esse contato aí, pô. Dou, dou. Comer um pastel de Belém, já estive lá fazendo show em Portugal. Eu fiz em Portugal. Eu fiz quatro shows em Portugal. Eu fiz em Porto, foi muito. Agora, João, agora vamos lá. Vamos recordar umas coisas nossas. Se você acredita, Luiz França, que há muitos anos atrás eu fui fazer uma... Você lembra a gente com o presidente Collor, cara? Porra, bicho. Agora eu vou lá no fundo do... Pode, pode. Nós vamos fazer um show para a LBA. Foi, nós. Eu, você, Angélica, Simone, Iris de Oliveira... Porra, quem mais estava lá? Cláudia Raia. A mãe da Angélica. Cláudia Raia. Cláudia Raia. Que mistura, mano. Você lembra que até a Angélica foi num pátio? Foi uma coisa enorme, não foi? É, da LBA. A gente foi tudo para fazer a Evelificente. Da LBA era para... Era a LBA para arrecadar. Mas o espaço era uma coisa enorme. Nessa época, a Angélica já estava no SBT. É. Foi a mãe da Angélica. Foi. Você lembra a gente assistindo o filme com o presidente Collor, meu irmão? Aí escuta, bicho. Aí o filme não tinha graça nenhuma. Graça nenhuma. Aí o presidente Collor deu uma risada lá. Ho, ho, ho. Aí o ministro aqui do lado. Ho, ho, ho. Aí o outro. Ho, ho, ho. Teve um jantar, né? Aí na hora do jantar... Eu, porra... Aí você aprontou. A gente ficou numa mesa... Lembra disso? Você aprontou, lembro. Puta, aí a gente ficou numa mesa ali. E ele com as mulheres todas. Com a Angélica, com a Ides, com a primeira dama, que era a Rosana, blá, blá, blá. E nós ali com a mesa ali, com os vereadores. Leleco estava também. Leleco. E aí, pô, era assim, todo mundo em pé. Aí quando o presidente chegava, é que todo mundo podia sentar. Que loucura. E eu fiquei esperando para poder repetir, né? Eu fiquei assim, pô. Até agora que ninguém levantava. Aí eu fui lá no presidente e falei, presidente, eu estou a repetir ali a parada. Aí eu falei, pô, presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você, quando deu aquela risada naquele filme Sem Graça lá, aí o outro cara do lado deu uma risada, o outro foi e falou assim, ah, todos meus puxa-sapos. Aí tu lembra, eu comecei a contar minhas histórias. Fiz um stand-up ali pra ele, bicho. Foi stand-up na mesa do jantar. Não, foi no Palácio do Planalto. É, no Palácio do Planalto, pô. Que doideio. Cara, tu lembra disso? Não, ali não é o Palácio do Planalto. É o palácio onde mora o presidente. Eu não esqueci o nome daquele palácio. É a Casa Ladinda? Não, a Casa Ladinda é onde ele morava. Nesse jantar ele fez dentro do Palácio. Mas não no Palácio do Planalto, é o Palácio onde recebe o cerimonial. Porque o Palácio do Planalto é onde eles trabalham, é o executivo. E tem a casa do presidente que ele não usava. Então ele usava pra eventos, pra festas e tal. Recebia como até hoje. Dei, todos os presidentes fazem isso. O Collor foi o único que morava na Casa Ladinda. Mas quando ele tinha que fazer essas recepções, fazia lá. E foi lá. Uma mesa enorme, né, Chão? É. O Sergiu levantou o mal. A história é maravilhosa. Como eu falei, conta que foi brincadeira. É muito bom. Nossa, até... Lá naquela época você já contava a história do Dr. Padrado, tu lembra? Em general, pô. É bom, mano. O presidente começou a passar mal, tu lembra? Foi, foi. Ele falou, meu irmão, para que eu tô passando mal, bicho. Eu comecei a contar as histórias. Que nem eu conto meus stand-up. Eu comecei a contar as histórias lá. Foi. E naquela época você contou de improviso mesmo. Foi de bobeira. É, de improviso. Ali você tá do lado da mesa. Aí foi engraçado ali na hora do cinema, antes de jantar, teve o Coquetel, lembra disso? Lembro, óbvio. E a mãe da Angélica morrendo de fome, comentando comigo, comentando comigo, puxa, Serginho, tô morrendo de fome. Venha um miolo. E eu falei, eu também, eu também. Daqui a pouquinho, meu irmão, me vem um garçom com uma poção de comida assim, e uns garfos, bicho. Garfo entortado pra direita, garfo pra esquerda, a faca, assim. Aí a gente ficou olhando, eu e a mãe da Angélica, assim, sem entender o que a gente ia pegar pra comer, entendeu? Aí nós ficamos com vergonha, falou assim, ah, não quer não, obrigado. Aí ela ficou olhando assim também, né? Porque, porra, lembra que era pratinho, garfinho? É, tudo diferente. Não, tudo diferente. Então, porra, é coisa de rico, né? Aquele negócio de rico. Aquilo é cerimonial, né? É cerimonial. Aí a mãe da Angélica me olhava assim, e a gente tinha acabado de comentar, a gente tava morrendo de fome, aí a mãe da Angélica olhou aquele negócio, eu também, aí ninguém sabia que garfo ia pegar. Aí eu lembro pro Garçom, ela falou assim, não, obrigado, eu tô satisfeito. Aí quando o Garçom tá me embora, eu falei, vem cá, irmão, deixa eu falar alguma coisa aqui, bicho. Falei, parada no seguinte, esses garfos aqui, como é que fala aqui, bababá. Dona Angélica, eu falei, dona Angélica, toma aqui o prato aqui, segura o prato aqui, pergunta pra ela, bicho, eu morria, nem ria. É muito bom. E eu sempre encontravam a gente que falava isso, cara. Eu tenho uma história desse, você sabe que o Zico foi ministro dos esportes do Collor. Sim. O Zico, o Zico foi ministro dos esportes do Collor. E eu tive uma história interessante, que é o seguinte, muito louco, o Collor tinha uma maneira de correr os domingos, lembra disso? Ele fazia corrida. É, ele fazia jet ski, fazia os cacete. É, 10 quilômetros, correr 10 quilômetros. Então ele fez um, o Zico promoveu um evento esportivo, que ele era o menino do esporte, e correr 10 quilômetros. Não. Aí ele falou pro Zico, mas o Zico ainda tinha, o Zico tinha recentemente acabado de encerrar a carreira, tanto que ele só aceitou ser ministro por causa da que ele tinha encerrado a carreira. Mas ele ainda estava em forma, o Zico. E ele, o Zico treinou aquela semana inteira pra correr os 10 quilômetros. Aí eu, não, isso é verdade, porque ele falou, pô, treinei pra cacete pra poder correr os 10 quilômetros. E tal, pá, pá, pá. E aí, o presidente. E aí, saía da casa, adianta todo mundo, eu cozia, tal. Aí o Zico falou, João, tu vai correr 10 quilômetros? Eu falei, lógico que vou, porra. Tu vai correr 10 quilômetros? Tu treinou, te preparou. Eu falei, porra, naquela época ainda era novo, boa, novo, pô. Vinte e poucos anos, trinta anos, pô. Foi noventa, isso foi noventa. Noventa, noventa. Porra, belezinha, tranquilo. Meu, me lembro que na metade, menos da metade, acho que não tinha correndo em dois, nem um e-mail. Pô, tem os carros que acompanham, que tem aquele carro de ambulância, segurança. É, exatamente isso. Eu entrei nesse carro, meu camarada. E só cheguei na... A gente só descia... Não, desci 10, 20 metros, cheguei. Pô, aí eu falei, tinha que mostrar que tava suado o carro, ó. Peguei água, aí tchá, joguei água. Aí o presidente olhou, falou, porra, aguentou legal. Aí o Zico, pô, aguentou porra nenhuma, presidente. Não, tem uma coisa. O Fernando na frente dos amigos, ele era Fernando, na frente dos outros presidentes. Lógico. Pô, aí o Zico era muito louco. E que era os meus amigos dele, você. Cláudia também. E hoje em dia, você tá com o Fernando Coelho? Não tenho mais aquela... Não falo constantemente, mas quando eu me encontro com ele, falo. Porque acontece o seguinte, o grande lance ali, porque eu já era amigo dele, pelo Leleco, desde muitos anos atrás. Porque o Leleco é amigo dele de infância, né? Leleco, filho do Chacrinha. Exato. E quando eu fui apresentar o programa do Chacrinha, a gente acabou tendo uma amizade, uma coisa mais próxima. Ele era deputado, depois virou prefeito de Maceió, depois virou governador de Alagoas. E aí, tinha uma amizade já de lá de trás, quando ele era ainda prefeito de Maceió. E aí, continuou a amizade e tal, e virou presidente. Mas é aquela coisa, né? O que as pessoas diziam, inclusive o próprio irmão disse, né? Que ele ajudou tudo menos amigo e bom, né? E a gente nunca teve esse privilégio, a gente também não tinha coragem de pedir nada. Nada. Pelo contrário, era da amizade mesmo. Amizade de amizade. Então, quando eu encontro com ele, já encontrei algumas vezes. E você viveu a época do impeachment? Você teve com ele depois do impeachment? Como é que ele reagiu? Tive dias antes e dias depois. É mesmo? E como é que foi? Sabe quem estava com ele no dia do impeachment? Sentado na mesa com ele, acompanhando o impeachment? O Leleco. É mesmo? Leleco. E tem isso, né? O negócio pesado. Uma pressão grande, né? Eu não estava presente antes. Ele acreditava até o último momento, porque o primeiro afastamento, ele sai, mas não é impeachment. Ele só fica afastado da presidência, como aconteceu com a Dilma. Depois que tem... Só quando o Senado decide, aprova sim ou não, que o cara tem o impeachment. Mas, quando ele... Dias antes que eu falei que nós tivemos com ele, ele ainda acreditava que não ia ter um impeachment. Porque ele fez um... Fizeram um jantar para ele e muitos daqueles senadores, muitos senadores que votaram contra, a favor do impeachment, prometeram a ele que ele, que votariam ao contrário. Que votariam a favor dele permanecer, não quando. E ele assistindo, imagina o cara assistindo, vendo os caras que disseram para ele naquele jantar, não, presidente, tal, pá, 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 pá. Aí o bicho... Que doidinho. E o temperamento que ele tinha fora. Agora, uma coisa que eu achei interessante dele, ele disse, eu entrei... Porque quando o presidente é impeachment, teve aquele manifesto todo, né? Fora a cola, fora a cola. Porque ele foi, tinha que sair, tinha que abandonar, abandonar mesmo o palácio. Já ali não é mais presidente. Quando os caras do Senado foram entregar para ele o documento de impeachment, foi o Senado, o presidente da Câmara, do Senado, tudo foi lá, tá aqui, ó, você tem que assinar, ele pegou, assinou, tal. Ele tem, ele podia sair por trás de helicóptero e ter logo um abraço. Ele fez questão de sair pela porta da frente. Ele falou, eu entrei pela porta da frente, vou sair pela porta da frente. Foi aquela cena que ele fez o cumprimento das pessoas. Exatamente. E todo mundo xingando, vaiando e tal. E ele, de cabeça erguida, tal, saiu, pegou o helicóptero. Agora, tem uma cena que não sei se vocês estão... Foi comentado, mas isso eu tenho ciência, que ele virou para o comandante e disse para o comandante do helicóptero, quando o comandante foi levar ele para a casadinha dele. Foi o último ato dele como presidente, depois que assinou o helicóptero da presidência, você tem que levar ele até onde ele foi determinado levar. Aí ele pegou, falou assim para o comandante, comandante, na do helicóptero, seria possível dar uma volta, porque eu quero ver pela última vez Brasília aqui, né? Queria ver, passar por tudo aqui. Aí o comandante falou, presidente, infelizmente eu não posso. Isso não é mais presidente. A ordem que eu tenho é de deixar o senhor na casa da Dino. Imagina. E é verdade que ele tensou o suicídio e chegou a pensar em dar um tiro na cabeça dele? Bom, eu vi. Isso ele nunca me falou. Deu uma entrevista, alguma coisa? Não, na entrevista ele disse que chegou a pensar. Isso ele nunca me disse, nunca me disse. Agora, tem uma cena muito interessante. Até o Leleco, um dia eu conversando com ele, ele estava lembrando disso. Que você é amigo dele para caramba. E o Leleco, um dia o Fernando fez um jogo de futebol lá na casa e tal, e a gente tinha que ir para a sauna. Vamos para a sauna. Vamos para a sauna. De repente, aí eu virei para o Leleco e falei, Leleco, você já pensou, você tem ideia que nós estamos aqui, nu, na sauna, com o presidente da República, meu? Aí ele pegou e falou o seguinte, pô, é verdade, né, meu? Coisa louca, né? O Fernando, não dá para botar um calçãozinho, não? Que doideira. Não é doido isso? É, porque você não vai... Agora, João... Aquelas coisas do Leleco, Leleco, não dá para botar um calçãozinho, não? Agora, João, você conheceu o Fernando Colo, ele era galanteador, né, meu irmão? Ele era um cara que, porra, ele era... Não, e ele era um cara que, pô, ele viu uma mulher linda e ele ficava maluco, meu irmão. Tem umas histórias dele aí que, meu irmão, pô... Conta para mim, Serginho. Não, eu sei que, porra, eu tinha uma menina que é linda, de Juiz de Fora, que foi numa parada lá, não sei o que, ele olhou e falou, meu irmão, que era aquela mulher, ele ia para cima, pá, e tal, ele não tinha, não tinha, ele era galanteador. Cara, era bravo. Olha... Eu sei de uma história dele... O Fernando, o cara, o galã, né? Foi um presente galã, né? É, ele era, ele é para cima mesmo, ele não dava bolhada não, meu irmão. Olha, tem umas perguntas aqui... Se ele fizesse, se você fizesse o teste de fidelidade com ele, eu acho que ele... Acho que ele não passava, não. Ele não passava. Ó, tem uma pergunta polêmica agora que vai fazer... Agora, eu vou deixar você fazer, mas só para finalizar. Ele era meu amigo, sim, foi presidente da República, mas quando eu fiz o Ri Retrospectiva na Globo, aquela sátira de humor sobre os acontecimentos do ano, eu satirizei ele. Satirizei ele, a Zé, todo mundo. E avisei ele, falei, olha, Fernando, vai ter sátira porque uma coisa é amizade, uma coisa é meu trabalho. Claro. Humorista. E fiz a sátira de tudo que aconteceu naquele ano. E agora tá... Ele é o que agora? Senador. Ah, ele é senador de... Por Alagoas. De Alagoas? De Alagoas. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, é o seguinte, é polêmico, a pergunta é polêmica. Quem fez essa pergunta foi a Isla. Isla, nome muito bonito, Isla, obrigado por estar assistindo. A Isla perguntou assim, quem começou primeiro com o teste de fidelidade? Foi o João Kleber ou foi o Sérgio Marando? Vocês brigaram por isso? Olha a pergunta. O Serginho... Não, o Serginho começou na Gazeta, não foi o Sérgio Marando? Era o teste de traição. Era o teste de traição, não? Era o teste de traição. E aí... É verdade, isso é verdade. Não, isso eu até comentei a respeito. E aí, o que aconteceu? Quando a Mônica Pimentel trabalhou com o Serginho muitos anos... Trabalhou ela, trabalhou... Não foi? Foi. Lá na produtora da Ômega, né? Da Milker, da Ômega. E aí, a Mônica virou pra mim e falou assim... João, eu queria fazer uma pegadinha com casais, né? Tentar, tal, não sei o quê. Falei, legal, vamos fazer. Só que a Mônica foi... Fizemos alguns, até o Carlinhos, que era o produtor, fazer. E aí, a Mônica foi ter neném e saiu da direção do programa, que era o TV na TV. E aí, eu tive que assumir a direção e a apresentação ao mesmo tempo. E aí, o Carlinhos começou a passar pra mim, passar pra mim as coisas. E olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Aí, eu falei, Serginho... Eu falei, ô Carlinhos, por que que nós não começamos a fazer uma superprodução? Casa, mansão, milionário, helicóptero, o cara manda um e-mail. Aí, a gente começou a glamourizar o programa. Aí, virou teste de fidelidade. Entendi, entendi. Mas, a primeira criação foi do Serginho na Gazeta. Mas, teve briga, vocês brigaram por isso? Tá louco, nunca me lembro. Tá louco, brigaram hoje. Ah, a Isla que perguntou. Ah, que briga. A Isla. Mas, aí, também, um grande mérito, né? É da Mônica Pimentel também, né? Mônica Pimentel? Cadê ela, hein, bicho? A Mônica é... A Mônica é... É vice-presidente da Disco Channel, meu. Ah! É, pô, mas ela é muito talentosa. Talentosa pra cá. É, faz uma falta pra nós. Ela era da RedeTV, ela foi diretora de elenco, né? Não, foi superintendente artística. Superintendente. Ela começou na RedeTV, quando inaugurou. O primeiro programa que eu tive na TV, que ela dirigia, eu apresentava, ela dirigia. Aí, o que eu tô te falando? Aí, ela foi ter neném, eu assumi tudo. Quando ela voltou, ela já foi dirigir a Mônica, ela criou, ela que criou o Noite Afora com a Mônica Eves. É, Mônica. Que era legal pra caramba também, né? É, não, porque... É, não, porque a... Não, mas a Mônica Pimentel é muito criativa. Cara, era legal, eu gostava dele. Muitas coisas da RedeTV foram criadas pela Mônica Pimentel. É, a Mônica é sensacional. Ó, teve uma vez, o TV Fama, a história do TV Fama foi uma reunião que teve o Marcelo de Cavalho, a Mônica e eu. O exílio do TV Fama, um modo antigo e tal, e aí eu e a Mônica chegamos pro Marcelo e falamos, Marcelo, eu sei que vai sempre pra Nova York, você conhece Nova York, porque a gente não faz o TV Fama, o programa, o IT, o IT, né, o IT americano, que é aquele negócio, que é o TV Fama. Mas da celebridade e tal. Celebridade, o Bacidor, o Tapete Vermelho, as festas, o caramba. Foi assim que o formato, aí o Marcelo, porra, é mesmo. E a Mônica que tocou. A Mônica tocou. Mas a Mônica ainda não era a superintendente da disca. Ainda não era. E como é que tá a RedeTV agora, João? Como é que tá a RedeTV hoje? A RedeTV tá bem, tá bem. Eu gosto muito da RedeTV, eu gosto muito do Amilcar e do Marcelo Cavalho. Eu conheço a história deles todas ali, são dois guerreiros. Outro dia eu falei com o Amilcar, até convinei de a gente almoçar lá. A gente falou, quando é que você vai vir aqui almoçar comigo? Eu falei, vou aí você almoçar, eu adoro o Amilcar, bicho. Olha, eu sou suspeito pra falar, porque são duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. São pessoas sinceras, verdadeiras, que tiver que falar, fala mesmo. São pessoas que o Amilcar... O Amilcar tem um temperamento, você sabe, e o Marcelo tem outro. O Amilcar é um cara mais reservado, né? É brincalhão e tal, mas ele tem aquele momento dele de brincar na hora, guarda um vinho, como a gente gosta e tal. O Marcelo já é um cara extrovertido, um cara pra cima, brincalhão, gozador bem italianão, né, aquele jeito dele. São dois temperamentos diferentes, né? E são duas pessoas geniais. E lógico, e agora tem o Neto lá, o filho do Amilcar, né? E o Alê, o Neto tá cuidando da área comercial, né? Pô, tá com quantos anos? O Neto deve tá quase 30, vai fazer 30. Você veio nascer. Pô, eu vi nascer. Eu vi garotinho. Caramba, cara. É filho do Amilcar? Filho do Amilcar, os dois. E o Alê cuida da... Meu Deus do céu. O Alê, o Alê cuida da parte da pênalti. É o... Cuida da parte da parte da internet e da pênalti. E alguém saiu do... Porque o Amilcar é um gênio, né, cara? Sabe que o Amilcar é um gênio da internet. Ele que criou aquele negócio do 0900. Ah, é? O Amilcar tem uma história muito bacana. Tecnológica, de tecnologia, nem tem tudo. Cara, pô, ele mesmo dirige o helicóptero. Cara. Ele é todo... E algum filho dele saiu desse jeito, assim, dele, assim, dessa parte de tecnologia, esse negócio? Os dois. Caramba, hein? Mais o Alê. O Alê que cuida da parte de informática da RTV. Porque ele estava 100 anos na frente, esse negócio de tecnologia. Tem a Tecnet até hoje. Eles têm a Tecnet. Caramba. A Tecnet é uma empresa que trabalha para vários grupos empresariais de tecnologia. Ela fabrica software, né? Ah, lá, lá, lá. É, o Amilcar é muito... O Amilcar é muito... Eu adoro, ele foi no casamento dele. É, o Amilcar tem um perfil de execução profissional e o Marcelo tem uma outra formação, porque o Marcelo é uma formação comercial, né? O Marcelo é um avião. O Marcelo, ele era do departamento comercial lá da Globo, lá. Da época que nós trabalhávamos lá, ele era. É, foi ele era. Do Jorge Adib. É, Jorge Adib. Ele era a filha da bicha. Sumiu uma pergunta ali, mas eu vou recapitular aqui. A Helena falou que gostava muito de você lá no... Quando você substituiu o Chacrinha. Aí eu vou aproveitar e perguntar, cara. Deve ter sido foda, uma emoção foda. Você, né, substituiu o Chacrinha, você entrou no programa, fazer o Chacrinha. Olha, se a gente... Se eu tivesse hoje, a idade que eu tinha na época, 27 anos, 27 para 28 anos, e parasse para pensar que eu ia apresentar o programa de Chacrinha, você não faz. É, imagina. Porque o cara chega hoje, com 27 anos, e fala assim, você vai apresentar o programa do Silvio Santos. É, é verdade. Porra, do lado do Silvio Santos. Nossa. Imagina, porque são pessoas, Chacrinha, Silvio Santos, são pessoas indirigíveis. Eles se autodirigem. Eles sabem o que estão fazendo. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, genial. O lado suspenso que eu faço nos meus programas é um pouco do Flávio Cavalcante. Eu puxei um pouquinho de cada um ali, né? O Silvio Santos, principalmente. As minhas maluquices são do Chacrinha. O meu suspense é do Flávio Cavalcante. O Silvio Santos é aquele cara do segurar, fazer o Sambarilove, né? Entendeu? Mas quando chegaram para vocês, falaram o quê? Assim, ô João, você vai entrar no programa e vai fazer no lugar do Chacrinha. Eu não estava doente, eu não estava doente. Estava doente, estava doente. Eu já estava com um câncer avançado do pulmão, né? Tá aqui. Ele só tinha um pulmão, inclusive, já na época. E aí é o seguinte, maravilhoso. Nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, sempre de seu abelado. Tocou o telefone, a secretária, não existia celular, né? É. Era a casa, morava na Barra, ali no Nova Ipanema. E aí, toco o telefone. A Mônica, secretária do Bono, eu sou Bono e quero falar com você. Puta, fiz alguma merda. Já pensou lá do lado... Bono não fala com ninguém, você sabe. Você só fala quando é para dar expor. Porra, que porra é essa? Porra, merda? Porra. Falei para você, porra. Porra. Não, falei, então, Boni, você já... Porque quem me deu a primeira oportunidade na Globo foi o Boni mesmo. Porque eu fiquei na frente do carro do Boni. Essa é uma história que eu já contei algumas vezes. Porque eu falava com um, falava com um, ninguém me dava chance. Quem manda aqui é o Boni. Falei, então, quem é o Boni? Aí eu fui atrás do Boni e joguei na frente do carro. Ah, é? Você entrou na frente do carro? Aí foi ele que me ajudou. Pai do Boni, pô. Pai do Boni. Sim. Bom, aí é o seguinte. E aí o Boni falou... Eu cheguei, entrei na sala. Poxa, é hipnote, né, meu? O Boni chamou. Imagina, tá chamando. Não é que nem hoje. O cara te chama. Ah, tá, daqui a pouco eu tô chegando. Pô, naquela época, moral tinha... É a época que existia a hierarquia, existia respeito pelo profissional. Não tinha aquela coisa. Manda mensagem aí, depois eu escuto, né? Bom, Boni... Porra, Boni chamou. Vambora, tô aqui. Aí a Mônica falou... O Boni tá ali na sala com o Leleco, ele já vai te chamar. Fiquei esperando na antessala ali. Você conhece a antessala dele. Ficava lá no oitava andar. Nuno andar. É, porra. Lá na Lopes Quinta. Lopes Quinta. Supi naquele elevador, já dá tremedeiro. Você já sabia que ia alguma merda. Era mais pra merda do que coisa boa. Cortar o depois-meia com ele. Aí eu tô entrando. Chegar o Boni. Aí o seu Boni falou pra você entrar, João. Aí entrei na porta, o Leleco sentado. Assim, uma cadeira aqui, outra aqui. O Boni é onde vocês estão. Aí ele falou assim, ó. Rápido. Seguinte, o Chacrinha, como você sabe, tá com problema de saúde e tal, 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 tal. E a partir de sábado, você vai comandar o programa do Cassino do Chacrinha ao lado dele. E eu... Tá aqui o Leleco. O Leleco vai conversar direito com você. Eu vou sair pra almoçar. Vocês resolvem aí. Tá fechado. Combinado? Falei, mas é sábado agora? Ele falou, por que não quer? Falei, não. O que que é, tá louco? Não, então você resolve aí com... Não, só perguntei se era sábado ou agora. Isso era uma quarta-feira. Aí eu passei e tal. O Leleco falou, pô, João, calma. Vamos lá, tranquilo. Eu vou te levar na casa do papai. A gente vai conversar com ele e tal lá. Bom, aí foi assim. Cheguei, falei com o Chacrinha, lá na casa dele. Ele tava lá com o maestro, ele ensaia. Ele gostava de ensaiar as marchinhas dele, né? Aquelas marinhas, sabe? Ele ensaiava, pô. E queria que eu ensaiasse junto. Aí a primeira coisa que ele me diz, assim, antes de ir embora, assim, falou, ó, você pode fazer coisa que você quiser, tuas coisinhas, que tem o jeitinho. Porque eu não entrei imitando o Chacrinha, eu entrei de João Kleber. Ah, eu achei que você... Não, João Kleber, ele ainda me deu a roupa, ó, você bota, é porque ele foi me ver no teatro, porque eu fazia o programa, o espetáculo de terno, não terno gravata, um blazer, uma calça, tal, camiseta, tal. Ó, você apresenta como você apresenta o teatro lá, como eu te vi. Você vai lá, nada de caracterização, tal, faz do teu jeito, você é o João, vai lá, faz tal. Aí, fui, na hora que eu tava indo, ele falou, ó, tem mais um recadinho que eu queria te dar, não brinque com a Chacretes, não seja, não faça gracinha com ela, tá? E tinha ciúme, né? É mentira, mentira. Pessoal, Belado, pelo amor de Deus, eu tô lá pra ajudar o senhor o que eu puder, muito obrigado pelo cara, então. Aí, fui pro sábado, cheguei lá, fui, subi pro Camarinho, no Teatro Fênico, Camarinho, onde tinha pra me trocar, tinha botado um Camarinho pra mim, João, lá, tal, beleza. Chegou na hora, falou, cadê o João? Né? Eu tava no Camarinho dele, isso eu subi depois. Ele falou, vai buscar ele. Ele quis que eu ficasse no Camarinho, que sem, Camarinho sem, né, Alex? É, o Camarinho principal. Principal das estrelas, Roberto Calo, Xuxa, porra, ninguém entrava naquele Camarinho. Chacrinha. Aí, eu falei, pô, mas eu vou fazer, ele quis que eu me trocasse no Camarinho com ele, porque era um mezanino, o Camarinho era um mezanino. Tinha a parte de baixo e a parte de cima. E aí, ele falou assim, toca de roupa lá em cima, toca de baixo. Rapaz, toda vez que eu fui umas três vezes ver o show, o espetáculo do Estepan. Quando o Estepan, tem uma hora que o Estepan fica de cirola, que ele sai no palco, fazendo o personagem do Chacrinha, ele sai, ele vai andando de costas pro fundo do palco, meu, eu vejo o Chacrinha, impressionante, é igual. Porque eu me lembro da cena do Chacrinha de cirola, porra, trocando de roupa. É, ele ficava assim, né? Aí tu se emociona, tu vê assim, tu vê. E ele falando, ele me passando pro cara, olha, você faz isso e tal, não se preocupe, não fica nervoso, qualquer coisa, eu tô ali, o Leleco vai te dar apoio e tal, só que ele... E o Elmar Sérgio era o... E você tinha quantos anos, João, né? 28 anos. E como é que você, por exemplo, ele foi, ele morreu praticamente quase no palco, não foi o Chacrinha? Morreu, a última cena, a última, ó, o último programa foi gravado, a gente gravava, gravava num sapo, aí pro outro sapo, ele tava debilitado, né? Então ele só entrava em alguns momentos, eu apresentava porque ele entrava em alguns momentos. Um dos momentos que ele entrou, que pra mim foi histórico, pra mim, que tá marcado, registrado, pra mim, um momento ímpar na minha carreira, é quando, ele sempre, todo sábado, ele convidava um artista, e tinha um jurado, e esses jurados, como o Silvio sempre fez, entrevistava, aliás, eu não, toda vez que eu vejo você, que tá na internet, por isso que a internet tem esse lado maravilhoso, você entrevistando o Faustão, quando o Faustão foi no programa do Silvio do Jurado, lembra? Sensacional. E aí, é o seguinte, então, o Chacrinha fez isso, ele trazia um convidado, e os jurados faziam uma pergunta, porra, aí eu, pô, eu tô com a Dirce Gonçalves, puta respeito pra você, mas a Dirce era completamente pancada, se ela, se você perguntasse alguma coisa e ela não gostasse, mandava, e eu assim, né, meu, falei, porra, eu tô com o Chacrinha ali, no bastidor, ali no backstage, aguardando ali, prestando atenção no que eu vou perguntar pra ela, será que ele vai gostar que eu vou perguntar pra ela? Aí, depois, cada um tinha que perguntar, a Dirce podia responder torto, porque ela respondia mesmo, queria saber, muito bem, aí eu perguntei, quando eu fui fazer uma pergunta pra Dirce, ele viu que a Dirce ia mandar pra mim, ele entrou na hora, meu, Dirce Gonçalves, eu tenho, antes de você responder o Jô Clever, eu quero te fazer uma pergunta, o que que aconteceria se eu, vocês, estivéssemos, não, numa praia deserta? Se você assistir no YouTube, é essa porra, aí o Viva passou recentemente, meu, ele me salvou, na hora, na hora, aí ela já esqueceu do que ela ia me responder, aí eu, bom, é maravilha, pergunte, fulano, pergunte, nesse dia estavam lá os convidados, pergunte, o Silvio blá blá, pergunte, aí os caras perguntaram, aí ela esqueceu de responder pra mim, porque ele, porra, ele viu que ela ia mandar pra cima de mim, e aí, esse momento virou história, porque tem uma foto que ficou eternizada, pra mim, pessoalmente, tá, eu no meio, chacrinha e a Dirce, porra, dois gênios, porra, dois gênios, né, dois gênios, e aí foi o momento da minha carreira, que foi legal, aprendi bastante naquele momento, e naquele dia que eu comecei também já a pensar em ser apresentador de auditório irreverente, fazendo coisas mais assim, populares... Ali despertou, então, ali a... Porque antigamente eu fazia um humor, eram imitações de políticos, eu fazia um humor... Quem que tu gostava de imitar que tu... As suas maiores imitações, quais foram aí? Da época, da época, que eram os políticos da época, né, tinha o Maluf, tinha... Como é que era o Maluf, como é que era o Maluf, faz o Maluf. Romanto, devo dizer, neste momento, problema importante. Quer dizer, tinha o Maluf. Você já imitava desse também, não imitava? Imitava desse. Porra, é, porra. É, porra. Me convida, porra, hoje não é Halloween, caralho. Porra, eu venho, porra, me chama que eu venho, porra. É Halloween, porra, eu vou dizer, tô aqui, porra, aqui ninguém ri, porra, essa porra, né, ninguém faz nada, porra, que os caras sorrensas, porra, entendeu, porra? Quem mais te invita, Pelé, Pelé? Pelé, olha, exatamente, entende? Eu quero dizer, realmente, César Malandro, Luiz, todas as pessoas do podcast aqui, entende? Quando ele ligava pra Xuxa, como é que ele falava com a Xuxa? Xuxinha? Não, carinha. Carinha, carinha. Porque o Pelé chama Xuxa de carinha, né? Ah, é, é de carinha. Ô, carinha, tudo bem, eu tô aqui em Nova York, entende? Pô, se você tá bem, pô, olha só, eu vou aí, eu vou aí pra Coroa Grande. É, Coroa Grande, porra. Ele ia pra Coroa Grande, cara, pô. Ia pra Coroa Grande, cara, pô, ia pra Coroa Grande. O César Malandro tá aí. Pô, já te falei, tá de perto do Cézinho, entendeu? O Cézinho, ele é engraçado, ele é brincalhão, mas esse negócio aí de glu-glu, coeclé, cuidado, eu fico preocupado, entende? Caramba. Você sabe que a primeira vez que eu fui a Coroa Grande, eu e o Blad, grande Blad. Tu foi a Coroa Grande? Porra, várias vezes. Porra, bicho. Você sabe que eu e o Blad, irmão da Xuxa, maravilhoso, menino maravilhoso, nós nos vestimos, eu me vesti de Papai Noel, porra, imagina, de Papai Noel, fizemos um Natal na Xuxa, lá no Coroa Grande. Puta, Coroa Grande, eu vou te contar aqui do meu irmão. E quando a Xuxa se metia, só pra finalizar, sabe aquela, quando a Xuxa se metia naquele negócio lá, daquele barro marrom lá, que ela queria dizer que era bom pra pele? Puta, é, metiu o barro na cara. Ô, bicho. É o meu, velho. Eu tô lá em Coroa Grande, aí, tamo lá na Lasca, ela chamaria de pegar o sol na Lasca, ali em cima da casa, né? Né? E a Xuxa fazia topless, né, meu irmão? Eu não tava nem aí, fazia topless, aquela coisa. Eu sei que, pô, eu tô lá na casa dela lá, pá, e tal, pegando o sol na Lasca e me chega o Cirano, irmão do irmão dela. Cirano, é. E o Cirano, ele era psiquiatra. É, hum. E domingo, ele pegava ali umas pessoas do manicômio, pra dar uma volta com os malucos ali, pra... É o manicômio de Coroa Grande. É, o manicômio de Coroa Grande. Meu irmão, ele chega, balando, 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 me ajuda, meu irmão. Saí com oito, maluco, só voltei, oito, seis, tem dois perdidos aí, né? O puto tá perdendo, maluco, velho. Eu falei, peraí, meu irmão, tô pegando o sol aqui, meu irmão. Meu irmão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Balando, aí eu saí com ele, bicho, pra procurar os dois malucos que tinham sumido. Sumiram. Bicho, aí tinha um em cima da árvore, que a gente achou, e o outro sumiu. O outro sumiu, porra. Eu nunca mais esqueci. Coroa Grande, velho, morou. Outro dia, eu me lembrando, eu conversando com a Xuxa, a gente lembrou disso, cara. A Xuxa é uma pessoa fantástica. Porque ele fazia essa caridade, isso aí, com as pessoas que estavam no manicômio lá mesmo. A Xuxa é uma pessoa genial, cara. Eu tive essa aproximação com ela quando eu trabalhei com ela na Manchete, né? É, ela começou na Rede Manchete, porra. É, e eu fazia o FMTV com o Marco Antônio, que era um programa de videoclipe, né? Porque eu tava na Globo, a Globo emprestou a gente pra Manchete. É, o Maurício Scherma. Maurício Scherma, porra. Você sabe como é que a Marlene começou a trabalhar com a Xuxa? A Marlene, ela, a Marlene trabalhava na Globo, no Cid Picapão Amarelo. Caramba, ela trabalhava no Cid Picapão Amarelo. Aí depois ela saiu, aí o, aí o, 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 o Maurício Scherma foi pra Manchete e levou ela pra ser secretária dele. E o, sabe a história? E o Serginho era o diretor do programa dela, o Serginho, o cabelo branco, o Serginho. E aí o Serginho se desentendeu com a Xuxa, ele não sei o que, aquela coisa toda e tal. Aí o, o, o Maurício Scherma falou pra, 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 pra Marlene. Marlene, vai lá e dá um apoio, porque a Xuxa te ouve bastante, dá um apoio pra Marlene. Dá um apoio pra Xuxa, Marlene. Vai lá, você tem a inteligência, acalma Marlene, acalma a Xuxa e tal, não sei o que. E a Marlene foi, começou a, 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 a conviver mais com a Xuxa, tal ali. E, quase, o Serginho pediu pra sair, não tinha quem ia dirigir a Xuxa. Então, ali que a Xuxa começou, a Marlene começou a dirigir a Xuxa, no, 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 na, lá na Manchete, na época da Manchete. Eu sei que é criança, né, Marlene, como é que é o nome que... Era... Eu sei que é criança. Era infantil, né? Depois, a Angélica é que substituiu a Xuxa na Manchete. Foi, foi, foi. Eu lembro dessa, eu lembro disso aí. Foi, foi. Eu, 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 eu me lembro a, eu já não tava, só ficamos um ano. O Boni pediu pra todo mundo voltar. Voltou, voltou, porque, ó, foi também trabalhar na Manchete, nesse período, é... O Vó Mochaga, que fazia o Bar Academia, ele apresentava. É, eu me lembro. Lembra, Bar Academia. Puta, o cara tá indo lá, o cara tá indo lá. Lá atrás, né, mano, lá atrás. Isso tem história. Essa mulher cara que tá ouvindo a gente não deve ter entendido nada. Não, tem que pesquisar, galera. Vai lá. O Vó Mochaga, que é pra fazer o programa, e aí tinha o César Camargo Mariano, era um puta programa. E aí, agora a Globo vai lançar o Pantanal, né? É, vamos fazer, né? Meu, o Pantanal bateu em cima da Globo, começou a tirar o Ibope da Globo, a Globo, todo mundo tava emprestado. Eu vou te contar uma aqui, meu irmão. Voltou todo mundo. Eu vou te contar uma aqui. O Boni me chama, pá, pra falar comigo, porque, pô, meu programa era de manhã. Meu programa era... Era de sábado à tarde, né? Eu entrei no horário do Chacrinha, de 4h às 6h. Foi, foi. Show do malandro. É. Eu saí do SBT e fui fazer o show do malandro, babá. Aí, brother, ele me chama e falou, pra falar pra mim, reunião comigo, me chama. Porra, aí a Mônica... A Mônica, a secretária do Zé. É, pra, 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 pra esperar aqui, babá. Você entende? Naquela sarinha que você tava falando, meu irmão, o Boni malandro, comendo o cu de todo mundo. Céu. Se esse Pantanal der mais um ponto de audiência, vocês vão, cabeça vão rolar, vai pra mim, meu irmão, aquele jeito dele, aquele jeito dele, dando esporra. É. Pá. E eu ali esperando pra falar com ele, eu falava assim com a Mônica, minha querida, não é melhor voltar, meu irmão? Tô sentindo que o clima não tá muito legal pra eu falar com ele agora. E ele lá de dentro, vai, tá, puta que pariu, tô do, aquele jeito dele, que você sabe como é que é. Eu falei, porra, Mônica, deixa eu te falar. Eu tô me sentindo meio mal, é melhor eu... Não, Serginho, ele vai te atender, ele vai te atender, ele vai te atender. Aí, meu irmão, porra, malandro, ele ficou uma meia hora, meu irmão, xingava todo mundo, aí eu entrei, ele falou, manda o Sérgio, mano, tá. Eu falava, Mônica, se quiser, eu vou entrar, mas se quiser, eu já posso sair também. Eu sei que você tá aí. Vai resolver, né? Esses merda, aquele, não sei aquele jeito dele, se der mais um ponto, esse Pantanal tá me dando uma moda de cabeça, aí o cacete, bababá. E Serginho é o seguinte, o futebol deve voltar pra televisão. Se o futebol voltar, o seu programa dá ótima audiência, tem um faturamento maravilhoso, porque, pô, o meu programa era todo vendido. Só pra você ter noção, um exemplo, pô, uma cota de patrocínio no meu programa era 2 milhões, um exemplo, 2 milhões. Então, eram vendidos as 4 cotas, 8 milhões. Pra você ter noção, o futebol, uma cota, era 8 milhões. Se o futebol voltar, você vai pra de manhã, de 8 às 10, e Xuxa fica de 10 às meio e meio dia e meio, mas se voltar, se não voltar, você continua, porque sua audiência tá ótima, o programa tá vendido e tal, mas se voltar, você volta, bababá. Aí, pá, o futebol voltou, aí eu fui pra de manhã, de 8 às 10, aí depois, em 94, saí, aí voltei pro SBT, de 94, 96. Ah, também foi quando ele praticamente saiu. Entrou o TV Colosso. Entrou o 94 foi quando ele começou a assumir que entrou o Marlucci, né? É, entrou o TV Colosso, não sei o que lá, aí eu fui pro SBT. Agora, eu me lembro de você falando que, pô, tava ali esperando, e aquela sala de espera ali, meu amigo, era a bosta. Vocês viajaram no tempo, né? Não, e quando o negócio do Pantanal, surgiu esse negócio do Pantanal, porra, todo mundo que era da Globo, tava na manchete, ele pediu pra voltar todo mundo, né? Sim, imagina. Acabou a cortesia. Esse Pantanal, dava muita audiência mesmo. Eles vão fazer a regravação agora na Globo, né? A Globo vai fazer. Ah, tem que fazer, bicho. Era com aquela, quem que era a principal lá? Cristiana Oliveira. Cristiana Oliveira. Ela despontou nesse daí, né? Nessa novela, né? É, nessa novela. Quem, 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 depois a manchete fez outra novela que também foi porrada, foi com a Nanga do Japão. É, também. A Nanga do Japão, é. Mas não foi tão grande quanto a Zola. Um Raul Gazola. Era legal a manchete, cara, eu gostava da manchete. Tu foi lá, tu foi lá, tu foi lá, tu foi lá, lá atrás, hein? Ainda tinha o, 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 o. E também teve a outra novela que o, que o, o Jaime Monjadim dirigiu. Porque o Jaime Monjadim que dirigiu. O, 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 o. O, 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 o. O Danal. É, mas teve outra. Ah, foi o Zé Trovão. É, o Zé Trovão. É, o Zé Trovão. É, o Zé Trovão. Ana Raio e o Zé Trovão. Ana Raio e o Zé Trovão, eu lembro disso aí. Aí a Globo trouxe ele. Aí a Globo trouxe ele, o Jaime Monjadim. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu até, eu tava ontem conversando com o Malandro e com a Lola. E a gente falando da, eu tava com história, nada a ver. Mas assim, falando da, porque as pessoas veem muita gente. A gente é comediante e tal. E acha que a vida é um ar de flor, que a gente não tem problemas e tal. E eu sei de uma situação sua, que foi muito, com certeza, muito pesada. Que foi quando você tava fazendo um show e você perdeu a tua mãe lá, né? Tipo, e queria que você contasse pra galera. Porque a galera saber, né? Que não é bem assim a vida. Você tem que, né? É um trabalho que também é difícil pra gente. Isso também corroborou pra eu poder parar com fazer humor, né? Foi o seguinte, eu fazia show corporativo. E fazia o show no teatro. E aí, eu fui fazer um show pra uma empresa automobilística em Ponta da Leste, no Uruguai. Fretado e tal. Fui eu e o Serginho, o Serginho Leite. O Serginho ele num dia e eu no outro. O Serginho, a gente na época fazia também muitos shows corporativos. É, fazia imitações. É, muito bom. Violão. Ele era ótimo. O Serginho era muito bom. E aí, nós fomos direitinho. Eu fui ao avô fretado, legal, bacana, tal, direto. Eu pisei em Ponta da Leste, toco o telefone da minha irmã. Pô, João, tem uma notícia chorando. A mãe faleceu e eu, onde você tá? Falei, pô, eu tô no Uruguai. Você ia fazer o que no Uruguai? Foi fazer um show, trabalhando, não sei o que. Bom, cheguei pro cara lá da empresa, né? Não era a concessionária, era a empresa automobilística mesmo. E aí, virei pra ele e falei assim, uma cara, é o seguinte, minha mãe faleceu. Eu tenho que voltar e falar, pô, João, o evento aqui são mais de dois mil fornecedores e os cambau. Puta, evento, tal, foi divulgado o teu show, o teu evento, tal, não sei o que. O máximo que a gente pode fazer, depois que acabar o show, a gente fala, mas madrugada um avião levantar é perigoso. Pode ser seis da manhã, pô, o que é que eu posso fazer? Bom, resumindo, eu fiz um show de humor inteiro, né? O cara mesmo falou, só faltou o cara dizer, ó, João, tudo bem, ela é sua mãe, mas o povo aí não sabe quem é, pô, entendeu? É, em outras palavras. É, mais ou menos isso. Lógico, foi até educar, foi legal, tal, mas aí também não adiantava eu voltar àquela hora. E aí ele pegou, o problema era fazer o show de humor, aí eu fiz o show, na boa, não, na boa, mas na boa pra eles, pra mim, trilha. Mas no automático, né? No automático, não, não, não foi nem no automático mesmo, foi, me dediquei até, me dediquei mesmo. E aí parece que ia ter que ver uma coisa de fazer mesmo. E aí fiz o show no dia seguinte, o cara, sete horas da manhã, peguei o voo e tal. Quando eu cheguei no velório da minha mãe, só tava esperando eu chegar pra poder fazer, pra poder enterrá-la. Então é, terminou lá o velório. Mas tu esperava que ela tava doente já? Não, o infartou do nada. Nossa. Puxa, então foi uma coisa assim. Minha mãe nunca ficou doente, minha mãe nunca tinha nada, minha mãe tinha 86 anos. Minha mãe nunca ficou doente, minha mãe nunca tinha nada. Ela foi na casa da minha irmã, do nada passou mal, minha irmã pegou, foi levar ela pro hospital, faleceu nos braços da minha irmã. E você, pra fazer um show assim, você realmente... Eu soube antes, né? Você foi um guerreiro, assim, uma coisa... Não, ali você tem que... Não, tô dizendo, é uma coisa realmente de aquele negócio do circo, né? O palhaço que, porra, tá com a cara pintada. Porque aí tem que ser artista de verdade. Perder a mãe fazer um show... É, mas eu vou te contar... Porra, meu irmão, tem que ser muito profissional, tô dizendo, é uma coisa... Isso é uma coisa do outro mundo, né? Uma coisa... Não, foi, foi, foi... Sabe por quê? Uma vez, há anos e anos, bem atrás, eu vi uma história, que eu não sabia se era verdade, e depois eu fui perguntar pra ele, pra essa pessoa, que ele tinha conversado com a filha, ele morava no Atlântico, era filho da Atlântica, ele conversou com a filha, saiu, atravessou a rua a filha, ele foi se despedir da filha lá embaixo, o carro atropela a filha. Nossa! Morre atropelada. Nossa! Sabe quem é esse cara? Não. O Costinha. O Costinha? Nossa! O Costinha. Vou ouvir falar, um dia eu fui perguntar pra ele, Costinha, ó, desculpa aí, o chão eu li de Costa, né? Ô, Costa, tal, como é que é, tal, é verdade, tal, ele foi, pô, é verdade, ele era meio sisudo, né? O Costinha era meio sisudo. Ah, verdade, o Costinha, esse sim, era completamente diferente do Paulo. É mesmo? Completamente, Zé, completamente. É mesmo, né? Completamente, Costinha era completamente diferente. Ele brincava, até mais... Na hora ele ficava... É, ele chegava, é, vamos gravar, tal. Até pra passar texto ele era difícil. Bom, mas era um cara maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu perguntei, ele falou secamente, é verdade, foi verdade. E passou. Quando aconteceu isso comigo, a primeira pessoa que eu lembrei foi ele. Falei, puta, meu, foi acontecer comigo, meu. Tem que ser artista. É, fazer o papel. É, mas ali não tinha como. Aconteceu com o Luiz França também, Luiz França também tem uma história parecida. É, eu perdi duas crianças, né? Tipo, a minha ex estava grávida de gêmeos e ela perdeu. E aí eu falei, cara, mano. E aí eu estava naquela, e aí, eu vou fazer show ou não vou? Eu falei, não, eu preciso ir, cara. Eu precisava, sabe? Você sabe que as histórias que a gente passa, o artista passa, principalmente quem faz entretenimento, você tem que superar, meu. Porque é o seguinte, quer ver uma coisa? É o que eu digo lá, equipe de produção. Eu falo o seguinte, olha, se eu tiver um problema, até pode botar uma pessoa lá naquela hora para substituir, de repente, ou repriso o programa, tudo bem. Mas dá um impacto para a emissora, impacto para a cliente, patrocinador para você e tal. Um produtor tem um problema, ok, ele pode ficar 10 dias em casa, se recuperando, dá alguma coisa. Ou um parente tem um problema, ele vai viajar, pega uma passagem, viaja, e tem um outro colega que substitui e tal. Mas o artista, ele tem essa coisa presencial, não tem como. É verdade. Então essa pandemia foi um exemplo, a gente teve que se reinventar, né? Então a pandemia deu uma prova, mais do que nunca, que o artista, ele tem que estar unipresente mesmo. Como é que você vai fazer um show pela internet? Diga para mim. Qual é o calor que você tem fazer um show pela internet? Como aquele que eu vi teu lá no teatro, como eu fui lá no Renaissance. Quer dizer, para nós que dependemos, não tem como. Eu fazendo programa sem plateia, é difícil, meu irmão. Como é que você pode apresentar um programa sem plateia? Eu estou fazendo o Ratinho lá de segunda-feira, e o Ratinho, agora a plateia já está lá, mas no início, Ratinho sofria. Claro! Você olha para um lado, porque a gente está acostumado a vida inteira com plateia. Teatro, plateia, na televisão, plateia. A reação, né, Dudu? Você não tem a... A plateia é a nossa escada. É verdade. O artista tem que ser artista. Você sabe que vocês estavam falando isso aí? Eu estava me lembrando do Marquinho, Chico Biruto. Nosso Marquinho. Porra, maravilhoso. Que fazia suas pegadinhas. Que eu lancei lá nas minhas pegadinhas, lá na Gazeta. Ele começou comigo lá na Gazeta. Foi, foi. E ele foi meu sócio no circo. Ele sempre falou isso para mim. Ele sempre falou isso para mim. Ele tem uma gratidão por você, irmão. A Valquíria. E ele tem uma história parecida. A mãe dele também morreu no circo. E ele estava entrando no palco de palhaço. Cara. E ele fez o espetáculo para depois revelar a mãe dele. É verdade. É verdade. O Serginho. Então eu vou fazer uma lembrança aqui agora. O... O... O que eu... O Marquinho foi embora. Eu vou fazer uma lembrança aqui do Serginho. É o seguinte. O Marquinho estava gravando o programa comigo. Agora. Em 2019. Aí a Valquíria ligou para mim e falou. João, o Marquinho teve um formador de cabeça. Um formador de cabeça. Levei ele no hospital. Tal, tal, ele estava no hospital para ver, tal, fazer... Bom, ok. Aí, sabe como é que é? Fazer ressonância, tal, papá, papá, tal. Resumindo a história. Pega o telefone e descobriram que ele tinha um tumor no cérebro. Aquela coisa toda, tal. Aí ele emocionado, tal. O Serginho, prontamente, pega o telefone e liga para mim. João, precisamos ajudar o Marquinho. Precisamos resolver o problema do Marquinho. Vamos ver o hospital. Puta, é. Vê alguma coisa. Eu falei. Serginho, discute só uma coisa. Eu, a RETV, já providenciamos um hospital lá de Barreto. O cara se providenciou. A gente ia levar ele de helicóptero, se pudesse levar de helicóptero, lá para Barreto. Aí a Valquíria falou. Não, ele tem que ir para as clínicas. Lembra? Ainda brigou comigo e com o Serginho. Não, ele tem que ser para as clínicas. Porque lá que é o médico dele. Falei, mas Barreto é o ponto, tal. Bom, então eu quero dizer o seguinte. Que ainda existem pessoas amigas que lembram. Você vê. Ele não trabalhava mais com o Serginho há muitos anos, mas era amigo. Então, a obrigação de quem era? Obviamente, naquele momento, era minha. E a gente fez o que pôde mesmo. Tanto que a Valquíria trabalha comigo até hoje. Mas o Serginho está aí, o ser humano maravilhoso, que pegou o telefone, ligou para o meu celular e falou. João, Marquinho, temos que fazer. Qual é o hospital? Vamos agitar. Para onde a gente vai levar ele e tal? Não, Serginho, calma que está tudo resolvido. Não, porque a Valquíria está para agora. Está resolvido. Então, também para o pessoal que está acompanhando o programa, lógico, a gente fala de alegria, de coisa para cima. Mas o coração desse moleque aí é uma eterna criança, né? Eu gostava muito do Marquinho. Não, não, o Marquinho era maravilhoso. E ele não tinha tempo ruim, né? Não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. E a Valquíria é a mesma coisa. O Marquinho não tinha tempo ruim. E o Marquinho se lançou com aquele negócio do... Que o quê? Virou uma moda, né? O cordão dele, ele criou por acaso. Ele saiu a pegadinha, ele fez uma pegadinha lá, mostrou para mim, no ar, quando a gente assistia sempre de poar, ele falou, João, eu meti aí um caco aí, que ele fala caco, né? Meti um caco aí, o quê, o quê? Falei, deixa, Marquinho, pega, pegou. E pegou. Mas, João, você já passou momentos muito difíceis, né, bicho? Você perdeu a sua esposa, você era casado na época. Casado com a Vânia, a Vânia. E você perdeu ela, você estava casado com ela e tudo? Não, já estava separado, mas a gente tinha uma amizade muito grande. Nós morávamos na Itália, nessa época. E eu já tinha voltado para o Brasil. E ela nunca mais voltou para o Brasil, ela quis continuar morando na Itália. Ela trabalhou lá na Rai, né? Ela é brasileira, trabalha comigo e tal. E aí ela foi para a Rai, em Milão. A gente morava em Roma, ela foi para Milão. E aí, quando ela foi para Milão, ela ficou lá, fez a vida dela toda lá. E ela estava até namorando. Para você ter uma ideia, ela me apresentou o namorado dela. Eu fui fazer uma visita a ela no Réveillon, né? De 2014, 2013, uma coisa assim. E aí ela pegou, falou para mim assim. João, eu quero que você conheça o meu namorado, eu quero que você conheça o que você achar do cara. Ela falou, pô, legal. Pô, mas no pé do Raiveillon, meu? Aí, bom, foi assim. Então, a gente acabou tendo uma amizade. E foi legal. E ela, uma semana antes dela falecer, ela virou para mim e falou, João, eu sei que está difícil. Antes de ela perder a consciência total, está difícil. A minha saúde, acho que num passo dessa, aquela coisa toda. Falei, o que é isso? Esquece isso, é forte. Você é forte para caramba, vai resolver essa parada aí. Faz o tratamento. Não, 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 não. Mas só quero dizer uma coisa para você. Não me deixem voltar por aí. Eu quero ficar aqui em Milão. Ela, pô, ela gostou tanto da Itália. Não voltou. Aí, ela ficou em Milão. Foi enterrada em Milão. Mãe dela foi para lá. Tudo que eu pude fazer, fiz do Brasil. Primeiro ano que eu fui para Milão, eu fui visitar ela lá no cemitério. É uma cena deplorável. É, imagina. Deplorável, é deplorável, é deplorável. Então, foi um momento que a gente passa na vida, que a gente tem que... E foi uma pessoa que estava sempre comigo. Se a gente sabe disso. Eu me lembro, cara. Pô, eu me lembro que tu era casa. Até falar que você brigou com a época do teste de fidelidade. Você que saiu com uma pessoa, ela que saiu com você. Não, não teve nada a ver, nada a ver. Não, não. A gente saiu no jornal. Saiu até isso. Saiu no jornal, o João Kleber. É vítima do teste de fidelidade. Não, o João Kleber foi vítima do teste de fidelidade. Do próprio veneno. Do próprio veneno, do próprio veneno. Não, não foi nada a ver. O que porra foi isso aí? Aconteceu o seguinte. Eu me separei. Tinha me separado já há bastante tempo. E aí ela se relacionou com um rapaz que... Não era o Oliver, né? Que era amigo de um dos sedutores. Tinha um sedutor que trabalhou no teste, mas não era fixo. Era um cara que fazia... Porque os fixos eram a Márcia, Imperato... Márcia Imperato. E o Oliver. Não, os dois. Os dois. Eram os dois fixos do programa. E aí tinha o fã-clube. Naquela época, se tivesse... Era uma doideira, muito grande. Era o Kurt, né? Eu assistia. Eu ficava bravo, velho. Que da hora que ia falar, era... Para, 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 para. Não, mas... Para não, velho. Aquilo era uma loucura. Era loucura. Era uma loucura. E aí... E eles dois, pô. A Márcia, então, dava um show no palco. Era a Márcia. Eu olho também, mas a Márcia é também incrível. Bom, é uma figura... Ela vem aqui, a Márcia... É uma figura. É uma figura. Bom, e aí... O... Esse cara apresentou... Estava num evento, não sei o que... E apresentou... E a... Como ela começou a namorar esse rapaz. Saí com o cara, né? Como eu também estava namorando uma outra pessoa. Sim. E aí... Só que nesse... Coincidentemente, fizeram uma foto. E tá o cara junto... Com a Vânia e o... O cara que ela estava saindo. O rapaz do Teste Fidelidade, que foi, fez uma participação. Não. O Otá, Otá. Outro camarada. Entendi. Que fazia... Não fez muito. Fez uns três ou quatro shows. Entendi. E aí... Lógico, os caras... Teste Fidelidade. João Kleber. Quer dizer, ela namorava o cara que era amigo do outro cara. Aí já botaram. Entendi. Já inventaram a mão. É foda. Aí eu falava. Ah, mas tudo bem. Mas eu estou separado. Mas aí ela... Quem ficou furiosa foi ela. Não fui eu. Imagina. Mas aí o pessoal aproveitou. É, mas vai. E eu peguei a barca e falei. Ah, legal. Quem diria. É fosco. Porque aquele negócio, se você alimenta, fica pior. É pior. O Valdão... Alimentar? Não, porra. Até quando tinha o pânico na própria RedeTV. Aí eu... Porque eu me separei em 2005, né? E aí... Depois a gente retornou. Voltou e tudo. E aí... Aí no pânico... Aí o pessoal falou. Pô, João Clacetão. Faço. Porque é o seguinte... Uma vez eu falei pro Mário Gomes. Você lembra a história do Mário Gomes? Lembro da senorinha. Lembro. Aquela puta mentira aquilo lá. Exatamente. Eu sabe que uma vez eu encontrei com o Mário... Na época. Na época. Um pouco depois. Logo depois. Porque na época o Mário... Nem conheci o Mário. Conheci o Mário bem anos depois. Falei, Mário, naquela época você devia ter lançado uma peça. Isso eu. Nossa. Eu lançava uma peça. Venha conhecer a minha senora. É, aproveita e faz. Uma comédia. Ele arreverteu a situação, né? Tinha que levaram a sacanagem. É, inverter. Pô, o Mário tem uma cicatriz aqui, né? Que foi de uma briga que o cara... Uma boate. Não sei se foi em São Paulo ou Rio. Ele brigou com a cara de peça. É, ele brigou com a cara de peça. O cenorinha. O cara aí pegou... O Mário era forte. É, ele era... Saiu na porrada. Aí o cara pegou uma garrafa e cortou ele aqui. Nossa. Então, o Mário é um amor de pessoa, pô. O cara pegava todo mundo, pô. O cara é galã, né? O cara é galã. Não, de cenor não tinha nada, pô. O cara pegava toda a mulherada do Rio de Janeiro. Mulherada. Sim, o cara era galã na época ali da... Muito galã. Muito galã. E ele era um cara... E é um cara do bem. Sim. Até hoje. Um cara maravilhoso. Ele... São pessoas que eu tenho, assim, com muito carinho. De novela. Tony Ramos, Mário Gomes, Luno Léo Maia. Tem umas pessoas que realmente são, sabe? Que foram galãs da época, né? E... Pô, e as pessoas às vezes... É aquele negócio. Quando você faz sucesso, ou você é isso, ou você é aquilo. É, é verdade. Sempre vai rolar, né? O João aqui, a menina botou aqui treta com pessoas do LGBT, não sei o que. Você teve treta com isso? Nunca tive. Por que que foi isso? Não, nunca tive. Na porta do RGTV. Não, isso foi em 2005. Você botou aqui, eu não sei o que. Não, eu vou explicar. Em 2005, no programa, no canal aberto, teve uma pegadinha que o ator, o Ailton, fez um personagem de um gay. É. E aí o pessoal ficou revoltado. Cara. Com uma pegadinha gay. Aí, eu peguei, falei, olha, estão revoltados. Eu fui à porta da RGTV, conversei com os caras e convidei as pessoas para virem ao palco lá e tal. Uns quiseram ouvir, outros não quiseram. Aí depois eu convidei, eu... Tanto que eu fazia a Charlotte Pink, que era uma drag. Eu lembro. Eu fazia a Charlotte Pink, que era uma drag. Eu lembro, eu lembro. E abriu espaço para todos os gays, tudo. E o que aconteceu foi o seguinte. Aí houve um processo contra a RTV. Eu não fui envolvido no processo. Foi a RTV. E na época, né? E depois acabou tendo... O juiz foi julgado a revelia. Não sei como foi o negócio lá. Porque eu não fui envolvido no processo. Eu não fui... Não foi enunciado, não estava... Não estava no processo. Não estava no processo. Entendi. E aí foram lá, reclamaram. Depois essas instituições desapareceram. Desapareceram totalmente. E morreu nisso. Então, essa treta houve, mas não dessa forma. Quer dizer, na verdade, convidei eles para vir para o palco. Fui lá. Alguns foram e tal. Falei, pô, estão brincando. Até eu cheguei para o promotor de justiça... O procurador da justiça, né? Promotor. Procurador. Procurador. É, eu falei para ele. Não, se for para tirar alguma coisa, se foi alguma ofensa da época, tudo bem. Está resolvido. E depois viram que não tinha nada que fosse pejorativo. João, teus medos. Você tem medo de quê? Medo. Eu tenho medo do tipo de morte que eu possa ter. Morrer, não tenho medo. Porque morrer, tu não vai morrer, né, meu? Então, lógico. Eu quero viver o máximo possível, mas com muita saúde, né? Viver com saúde, né? Ter o medo de ter uma morte traumática, quer dizer, uma morte que você sofra. Graças a Deus, na minha família não teve ninguém que passou por isso, né? Minha mãe, pá, pum. Só uma irmã minha que, infelizmente, sofreu um pouquinho. Teve uma doença terrível aí. Então, medo de medo do tipo de morte. Isso eu tenho, tipo de morte. Ó, tem perguntas aí, ó. Está chegando perguntas dos internautas. O André Luiz, o André Luiz falou, João Kleber é mito. E esse tem cara de pegador. Com essa risadinha dele, pergunta aí quem já passou na dele. Eita, velho. Deve ter passado muitas gostosas ali, né? Os castes de não sei de que, pegadinha, sei lá. Mas o João Kleber foi um cara muito sério, sabia? Eu sei o que mesmo, né? É, pelo menos as pessoas falam que o João Kleber é um cara muito sério. Não, sou. Trabalhando, sou mesmo. É, de repente... Pelo contrário, eu pego até no pé dos caras lá. Mas tu teve algumas famosinhas aí que possam, de repente... Olha, eu tive... Não, não, não. Que pode ter repente... Olha, o André Luiz falou, viu o parquinho pegar fogo um pouco, né? Não, famosa. O assunto tá muito sério, né? Tá, mas vamos saber aí. Não, famosa. É famosa, famosa. Não, eu tenho uma... Não, eu tenho... Isso é mais do que público notórico. Lá no passado, lá atrás, há muitos anos atrás, quando ela fez a... A Tieta. Eita. A Bete Carvalho. A Bete Carvalho. Não, Bete Carvalho, não. Bete Carvalho, ela é cantora. Não, o meu nome é a... Peraí, a atriz principal, não era Bete ou não dela? O João até esqueceu já, mesmo. O João não se lembra mais. Não era Bete ou não dela? Não, Bete Carvalho é cantora. Não, Bete Carvalho é cantora. Bete Carvalho é cantora, Bete. Bete Faria, desculpa. A Bete fazia o... Não, Bete Faria. É, Bete Faria, não. Bete fazia. Ah, tá. A novela... A Bete fazia. E teve um namoro com a Bete Faria. Ela teve um romancezinho com a Bete. Bete Faria é bogada, né? Mas ela tava fazendo... Ela fazia a tieta. É, ela era a garotão. Principal, né? Era garoto. E ela tava no auge dela ali. Sabe quem fazia o sobrinho que ela pegava na tieta? Era o... 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 Não o Cássio. É o Cássio. Cássio Gabos Mendes. Ah, ele era o sobrinho dela. Sobrinho dela na novela, né? Aí ele passava... Toda vez que ele passava por mim, ele brincava com... Tô pegando. Na novela, né? É muito bom. Mas a Bete é uma pessoa genial. Genial. Eu vou te contar. A Bete foi uma pessoa... Até hoje. Uma mulher fantástica, né? É uma atriz. Eu ia buscar o filho... Eu ia buscar o Joãozinho. O Joãozinho, o filho dela. Com o Daniel filho. O João. Ela tem um filho com o Daniel. É, a Bete Faria também. É. Eu só fiquei preocupado no... O sujúrio agora da cenoura, né? Eu lembro disso. É, o Daniel filho é que... Não. É, porque aqui eu ponho... Conta a história pra ele agora. A história do Marcos. Agora, pô, conta a história. Conta essa história. Essa história eu prefiro que você conte. É, não. Eu só conto a você. Foi contado aqui. A história é você. Porque o... Ah, foi quem veio o... Caramba. O Oscar Magrinho veio aqui e contou a história. Que o Daniel filho... Que saiu com a Bete Faria. É, foi a história. O Daniel filho foi casado, cara. Foi casado com a Bete Faria. E o Mário Gomes, pô. Pegou na novela. É, foi pegou na novela, babá. E aí o Daniel filho tocou o terror. Você mandou aquele negócio da cenoura. Inventou aquela porra toda. Blá, 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 blá. E assim, sorte. Se fosse hoje, ia ser pior, né? Porque hoje a internet é muito... Jesus. Meu Deus do céu. É um massacre. Mas ele sofreu bastante, coitado. É. O Mário. E ficou anos sem trabalhar na Globo. Nossa. Oi. É. Foi co... O João. Ele é um cara fabuloso. Todo mundo fala muito bem dele. Caras filhos. Julga a pessoa em ter filhos. Não, não. Eu tenho dois enteados, né? Que eu considero como filho. O João Pedro. Você não quis ter ou você não pode ter? Não, não, não. Aconteceu o seguinte. A primeira mulher... Eu casei a primeira vez muito jovem, muito menino, muito garoto. Né? É. E aí a empresária... Hoje uma empresária muito bem sucedida. Né? E ela... A gente não quis ter filho. Aí depois... Porque a gente era muito jovem e tal. Aí depois... Me casei com a Vana, a Vana nunca quis ter filho. Ela falou que filho... Ela não nasceu pra ser mãe. Aí eu fui empurrando, fui empurrando. Aí eu acabo não tendo filho mesmo. E aí agora... Casado... Sou casado com a Mara. Né? E a Mara tem dois filhos. Um de 20 e outro de 19. Né? E são dois meninos maravilhosos. E moram contigo? Moram com a gente. Moram com a gente. Eles ficam em Piracicaba, né? Durante a semana. Fazer faculdade. O João Felipe tá vindo fazer faculdade aqui em São Paulo. Agora, quando é presencial, ele fica aqui na nossa casa de São Paulo. E a semana eu vou pra Piracicaba. Porque ela é diretora de marketing. Tava na área de marketing da Unimed Piracicaba. Tu tá apaixonadão? Tá casado? Sim, casado. Quanto tempo? Ah, fez um ano. Fez um ano agora? Mas três anos de relacionamento juntos. Eu vou de você no Instagram. Mostro as fotos de vocês dois. É. Três anos juntos. Juntos mesmo. Juntos, juntos. Eu fico... E aí, mas oficialmente casado. Casado? Um ano. Oficialmente, é. Mas tá feliz. Tô feliz, tô tudo bem, tranquilo. Sosseguei, né? Assim, nesse aspecto. E ela é uma mulher também parceira, coerente, inteligente, jornalista. É uma intelectual. É uma pessoa que me ajuda em algumas coisas de... Sabe? Me dá uma certa serenidade. Me dá serenidade. Que eu precisava também. Eu tô rindo aqui do João. Ele falou assim, ele é uma intelectual. E o João tava na fazenda. O João foi pra fazenda. Fazenda 4. Fazenda 4? Fazenda 4. Eu fui na 3. E o João ficou ao mesmo tempo que é um mês, né? Um mês. Exatamente o mesmo mês. Igualzinho mesmo, bicho. E eu me lembro que ele falou assim, porra, na fazenda... Porque o João é muito intelectual. O João gosta de ler, gosta de porra, de falar de assuntos profundos. E aí você mandou uma lá... Como foi? O que você mandou lá? Que você falou assim, porra, com quem que eu ia conversar? Como é que era que você falou? Não. Não, eu tava sozinho. Pô, não tinha pra quem conversar. Eu olhava pra um lado e tava o dinheiro. Eu olhava pra um lado e tava o dinheiro. Eu olhava pra um lado e tava a Valesca, a popôzuda. Então, eu tava assim. Aí um dia eu cheguei pra uma pessoa lá e falei o seguinte. Pô, porque era uma pessoa que... Intelectual, né? Eu falei, pô, você... O que você acha de Lusíadas? Ela falou, não, eu nunca li esse autor, né? Aí eu falei, olha, eu também não. Agora, Camões talvez tenha lido. Aí eu fui levando pro... É, pô, Camões eu já li, mas... Esse é o Lusíado ou não. Aí eu fui tirando. E aí eu fiquei durante o dia inteiro na Fazenda, só aquele dia, só falando de Lusíadas e Camões. Pô, esse cara é bom, esse cara... Eu devia ter trazido o livro de Lusíadas. E tu teve 30 com o que lá na Fazenda? Não, não teve, não. Não, só no primeiro dia. Primeiro dia? Não, primeira semana lá, né? Foi o seguinte, que é uma amiga maravilhosa, que é a Renata Banhada. Mas foi aí, foi o seguinte, a pilha foi dada, mas a gente já é calejado no negócio, né? E outra, você conhece televisão bem pra caramba, né, Serginho? E eu, com essa televisão... Pô, eu sabia onde estavam as câmeras, você também devia saber. E a grua, então, é brincadeira, né, Serginho? A grua... É, entrega, né? A grua... Não, grua... Grua lá de fora. Quando você queria dar algum recado, você ia pra aquela casa da árvore, sabia que a grua vinha. Então, o meu recado era ali. Bom, então... E quando à noite... Tem um truque pra quem for pra Fazenda a próxima vez? É o seguinte, se vocês quiserem saber qual é a câmera... Primeiro que aqueles espelhos todos têm câmera, tudo bem. Mas à noite, no quarto... Os caras até dão risada lá atrás, né? Não, eu via pra caramba. É no espelho, né? É, no espelho. É, porque os caras não aguentavam. Aí, quando eles apagam a luz... Não sei se eles já mudaram o sistema. Quando apaga a luz... Apaga a luz mesmo, dos quartos... Você vê a luzinha, né? A luzinha dos caras, dos câmeras, pô. Óbvio. É, mano. Entendeu? Então, como eu dormia há pouco... Porque eu ainda estava confuso o horário da Europa, porque eu tinha chegado em Portugal direto. Então, eu via as porra dos caras... E ele... Tudo ali, então... Então, eu já sabia mais ou menos... E as câmeras tinham o tripé. E tinha o trilho, porra, lógico. Tinha um trilho, era trilho. Acho que era trilho. Com certeza era trilho. Tripé ali não podia ter, era trilho. Imagino eu. Com certeza era trilho. A não ser naquela já fixa. E tinha as câmerazinhas, que você sabe, na sala, que elas ficavam ali em cima. É. É que você já sabe que está mesmo. Então, o que você queria dar um recado era ali a parada. Né? Tudo bem. Então, tranquilo. Aí, a Monique Evans... Tinha uma treta antes... A Monique Evans estava na quarta? Tava, tava. Ela foi na minha também, pô. Então, mas ela foi... Ah, ela foi na minha semana. Aí, o seguinte, aí ela teve um revertério lá com a... Ela já tinha uma treta, não sei, uma coisa lá com a Renata, antes de entrar na fazenda. Então, quando entrou... A Renata é boiada. É. E aí, ela foi falar pra Renata na cozinha, isso a gente vendo depois, que eu tinha falado o negócio da Renata e tal, e a Renata entrou na pilha dela. Aí, eu tô entrando na cozinha, a Renata... Pá, por que você, cara? Pô, fingi que não era comigo. Saí, fui andando pra piscina, e a Renata me xingando, e eu fui andando, sentei, deitei no sol, e ela pá, 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 eu só assim, ó. Aí, depois acabou, tal, morreu a parada. Aí, eu falei, porra, Renata, o que aconteceu, porra? Não, por que você... Calma, Renata. O que eu te fiz, porra? Não, por que a outra tal... Porque a Monique... Então, eu falei, pô, mas você não viu que a Monique pilhou? Ninguém... Não falei nada. Ô, João. Ela queria que a gente arrumasse uma treta, mas a gente batesse boca. Entendi. Pra falar, Renata, ia acabar indo pra roça, né? Mas, João... Entendeu? E aí, eu fiquei na minha. Fiquei na minha. João, você ficou com a Joana depois da Fazenda? Isso que a gente tá perguntando é o Bruno Fernandes. Falou, Serginho, pergunta aí para o João se a Fazenda foi positiva pra carreira do... Não, pra carreira. Lógica, era não, porque ele já tinha uma carreira, já. Pra carreira, não. Mas se ele ficou depois com a Joana. Não. A Joana Prado. A Joana Prado? É. A Joana Prado? Ela tava lá, a Joana Prado. A Joana Prado é feiticeira, pô. Não, não, a Joana Prado, não. Perdão, desculpa, hein, Joana Prado. É, Joana Prado não, é outra. A Joana Prado é a esposa do Belfort. Tinha que tomar um local, agora eu queria estar sentado. Joana... Era a Joana... Eu sei quem é a Joana, uma bonitona, que tem um corpão. Olha, um beijo pro Belfort. Ela do Rio de Janeiro. Aproveitando, um beijo pro Belfort. É. Pra Joana Prado. Aproveita mesmo. Inclusive, estamos chegando ao final, viu, da... 10h30. Pode ir, que é. 10h30. 10h30. Já o João tem compromisso ainda. Ainda vamos voltar pra TV. O João tá lá na... Não, eles estão em reunião lá. Eles estão em reunião. Então, me diz uma coisa, pra finalizar, hoje você tá lá no Ecreca, o Ecreca, porra, agora mudou, mudou assim a... Vamos lembrar o nome da Joana aí, pô. Vamos lembrar o nome da Joana. O que é a Joana que é? Fala, meu. Vamos perguntar. É, Joana. A Joana era maravilhosa. Coloca aí, Fazenda. Joana Machado. Joana Machado? Joana Machado. Joana Machado. O corpão maravilhoso. Você ficou com ela depois? Teve alguma... Não, não. Só foi ali dentro da casa mesmo. Mas deu uns... Apaixonitos. Uns selinhos lá, né? Assiste a Fazenda. Você apaixonou lá, cara? Lá dentro. É, bicho? Hein? E a Joana entendia dos Luzídeos? Entendia do quê, Maradão? Dos Luzídeos. E de Camões. Camões. Mas só foi e ficou lá dentro do... Quer ver se você é bom nessa aqui, já que tu é intelectual. Vai ser a primeira pomba despertada. Vai ser outra, outra a mais. Mas enfim, as dezenas de pombas vão se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca à madrugada. De quem que é esse poema? Sérgio Malandro. Sei lá, acho que é Machado de Alencar. Machado de Alencar. A história de Machado de Assis com o José de Alencar. Vai saber, né? Ô, João. Diga, querido. O Encrenca, então. Vamos lá falar só pra finalizar. O pessoal assistiu o Encrenca. Agora você tá dirigindo o Encrenca. Mudou o time lá do Encrenca, né? Agora aquela turma do Encrenca saiu. O nome continua. E continua. Agora tem a turma nova lá. Sim. É bom explicar o seguinte. Às vezes as pessoas entendem. O pessoal do antigo elenco, né? Que tava no Encrenca. Sou amigo dele. Inclusive do Ricadinho, que é o diretor do programa. A amizade continua. Não tem nada a ver a mesma coisa. Eles que resolveram sair da TV, eles resolveram sair da RTV, não foi a RTV que te pensou. Eles resolveram sair da RTV, foram pra Bandeirantes e é um direito deles. Eles chegaram em acordo, saíram numa boca, a RTV, fizeram um acordo. Aconteceu? Aconteceu? Não, não, não aconteceu nada. Fizeram um acordo. Só eles acharam que, acho que devem ter recebido uma proposta e fizeram um acordo. A RTV concordou e tudo bem. Foi embora e que, né? Acho que é bom porque mais um mercado que se abre. É legal, acho que é legal. E aí o Marcelo e o Amilcar me convidaram pra dirigir, fazer a direção geral do Encrenca. O Rafael é o diretor e eu faço a direção geral. Quer dizer, eu faço a supervisão, direção geral, cuido dessa parte toda do programa. Além de tomar conta dos meus programas, do João Kleber Show, que vem logo em seguida ao Encrenca. E também do Você na TV, que é de segunda à sexta, às 10h45 da manhã. Então, essa rapaziada que veio, tá o Vini. O Vini. O Vini Vieira. O Vini é um bom jogo. Que imitava o Glu-Glu. Isso. Faz imitações fabulosas. Ele é muito bom. É amigão. Veste a roupa legal do programa, dedicado pra caramba, um tremendo profissional. O Sarro, que eu acabei conhecendo agora. O Vitor Sarro. Que quando, inclusive, quando você demitir ele, pode me chamar. Porque, com certeza, vamos demitir ele. Será que ele vai ser demitido? Vai, lógico que vai. Ele vai ser demitido de tudo. De todos os programas. Ele vai estar com a gente domingo. Vai estar domingo. Lá no Festival de Santos. É uma figura. O Sarro é uma figura. É uma figura. E o Júlio Cociello, que é um youtuber, né? Também é amigão, também. Um garoto... Muito bacana. Muito bom. Não, bom menino. Bom menino, bom menino. Gente boa pra caramba. E tem a Fernanda Queula, que foi vencedora do BBB, né? Tá lá, também no elenco. O que é essa que foi vencedora do BBB? Foi a Fernanda Queula. Mas que ano que ela foi? Ah, 2013, não foi? 13, é uma loira, né? Uma loira, loira. Porque o Luiz França namora a Maria, que também ganhou o BBB. Mas ganhou o 11. Ele é um cara que ele não pode ver nenhuma vencedora. Nem de BBB, nem de fazenda. Não leva ele lá no encrenca, não, hein? Foi, foi, não foi? É 13? Foi 13, 14 que a Queula foi. A Fernanda, acho que é 14. A Maria ganhou qual? A Maria ganhou 11. Já gastou tudo, já. Você pode se traduzir. Ele ganhou 11, já era. Ele gosta de tomar o dinheiro das meninas. Ele veio, por exemplo, ele estava afim da Juju Todinho. Ele mirou na fazenda. Quando a Juju Todinho ganhou a fazenda, ele falou assim, eu vou lá. Mas ela é dura na queda. Ela rejeitou o dos franceses. Ele está torcendo para essa fazenda aí, para ver quem vai ganhar. Então, essa galera, o Caio, também é um youtuber. Quer dizer, então, eu estou tentando fazer dessa meninada, passar um pouco do que a generosidade que esses profissionais, Chico, Jô, Agildo, todos tiveram comigo, eu poder retribuir agora e passar para eles um pouco da minha experiência para eles, com o Morista, legal. E é bacana, porque é uma experiência bonita, porque eu também aprendo com eles, as coisas. É uma troca, né? Lógico que televisão é uma pegada diferente, é uma pegada de competição. Televisão, Serginho, eu diria o seguinte, talento, o cemitério está cheio. É um ditado antigo. Não basta só ter talento, tem que ter, transpirar, tem que focar e planejar. O Chico Anísio tinha uma frase que eu guardo até hoje, até o improviso tem que ser programado. Então, até o improviso tem que ser programado, isso eu aprendi com o Chico e é uma coisa que eu carrego para a minha vida toda, no trabalho, na vida pessoal e tudo. Porque, às vezes, você fala uma bobagem na espontaneidade, isso é um improviso. Às vezes, no espetáculo, você quer fazer um improviso, às vezes, tem um cara que está até comendo com o Luiz, se mete mais engraçado que você, você não está preparado para responder o cara, porque sempre tem um engraçadinho, né? E, às vezes, a pessoa fala assim, pô, ele improvisou, mas aquilo já era uma coisa que você fingiu que improvisou na hora ali, que é a coisa que é programada. Foi o que o Chico me fez. Então, só para falar isso, o Chico, quando eu fiz um espetáculo, que ele dirigiu lá, esse espetáculo, eu fiz um improviso lá, fui fazer um show de plateia. O Chico, no dia seguinte, ligou para a minha casa, no Rio, falou, João, vem falar comigo aqui, eu preciso falar com você, sério, Chico, vem aqui na minha casa. Falei, não, fui lá, cheguei e tal. Cheguei lá, ele estava na piscina, eu tomava a cervejinha dele, que eu só tomava a cervejinha de domingo e tal, estava lá, pá, na boa. Aí ele falou assim para mim, a próxima vez que você improvisar o seu texto, no espetáculo, eu tiro o meu nome. Falei, mas o que eu fiz? Eu não improvisei, improvisou. Não improvisei, improvisou. Por que que foi dedo duro que foi falar para você que eu improvisei? Ele falou, eu estava lá. E ele foi. Ele chegou, ele esperou começar o espetáculo, ficou na cabine de som, vendo o espetáculo. Que fase, meu irmão. Puta, ele viu. Aí ele falou, então, quando você for programar, quando você for improvisar, conversa comigo, que aí a gente programa melhor. E eu falei, tá bom, chefe. E aí, então o que ele quis dizer é o seguinte, se você cria uma piada para o improviso, você quer fazer um show de plateia, você cria a piada, vai. Então você já faz a piada com determinada pessoa da plateia. Qualquer resposta que ele te der, você tem a resposta para dar para ele, a piada para dar para ele. Você nunca pode ser menos engraçado do que o cara da plateia que te pagou para te ver. Então é um tipo de um texto de plateia, de improviso, que todo mundo pensa que é improviso, mas não é. Aí é onde ele disse, até o improviso tem que ser programado. Isso aí tem igualdade mesmo. Essa é uma porrada. Então, isso foi um ensinamento. É lógico, é um ensinamento. Então, Cléber, vou fazer um perfil contigo aqui. Vamos lá, só para o pessoal conhecer um pouquinho para a gente finalizar. Qual é a comida que você mais gosta? A comida que você faz assim, essa? Pasta, qualquer tipo de macarrão e pizza. Macarrão, italiano. O livro que você nunca mais esqueceu, que você falou, porra, esse foi o melhor livro que eu já li da minha vida. É a biografia de Eastern Churchill. Porra, meu senso. É uma história maravilhosa. Eu não sei nem falar isso. Eastern Churchill. Foi o primeiro-ministro da Inglaterra, na época da guerra. Foi um cara que, se não fosse ele, a Segunda Guerra Mundial não teria talvez o mesmo resultado. Ele convenceu os americanos e a mulher dele era genial. A mulher do Churchill era uma mulher fantástica. A mulher não, a mãe, as coisas dele. O Churchill era muito doido. Ele foi duas vezes primeiro-ministro. Ele foi, votou, foi, votou. E era o cara que encarava a rainha, a rainha Elizabeth. E o pior livro que você já leu? Você fala, porra, esse foi o pior livro que eu já leu. Puta que pariu. Eu recomendo para a gente. Aí o cara vai... O cara vai... Tem que falar, porra. O pior livro é o pior livro mesmo. Ai, meu, do pior livro. O pior livro, você fala assim, puta, esse, meu irmão, ele não sei nem porquê. Aquele que, às vezes, o colégio briga a ler, cara. Pô, qual que é livro de matemática, vai? Eu não gosto, sou um bom de matemática. Eu só gosto de... Quanto dinheiro, então, na conta. Um filme inesquecível. Um filme inesquecível. Ah, um filme... Eu tenho dois. Pode falar. Um Estranho no Ninho. Porra. Com o Jack Nixon. Jack Nixon. Ah, esse filme é bom mesmo. Esse filme pode passar qualquer época que eu estou dentro. Filmaço. Esse filme é bom mesmo. Um outro filme que também... Olha, eu particularmente acho legal para entreter, né? É o... Uma Linda Mulher, né? Linda Mulher. É um filme para entreter. Linda Mulher. É uma história de vida daquela garota de programa. Legal para a cara. Que hoje está... Se você colocar hoje, né? Quer dizer, o tipo da inclusão, né? Que ela foi humilhada naquela loja. Porra. Né? Porque aí depois entrou com o dinheiro, aí tudo bem. Aquela cena dela com o vento, com aquele vestido vermelho. Maravilhoso. Uma série que você fazia. Assista essa série, quer sair, ouvir, sair... Porra. Tu gosta de série, você? Eu gosto de série. Você gosta de série? Mas para, 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 para. Não, tem uma... Ó, bom, tem uma série da Netflix agora, chama-se Você. Eu vi, eu assisti. Boa. Eu assisti. Saiu a segunda agora, né? Segunda, segunda. Segunda temporada. É muito legal, velho. É muito legal. Nosso seguidor, o Silas, o Silas. O Silas me indicou umas séries boas também. Silas, esse Você é bom, Silas? A série Você. You. É muito boa. Você é boa. Você é boa, você é boa. Já viu o round 6 aí? Tu viu o round 6, essa aí, que agora está na mora? Batatinha frita. Olha, é legal também. Eu não vi, mas vou ver. É ver, é legal. Os meus enteados estão assistindo lá. Está proibido no mundo? Está proibido em vários lugares do mundo, né? Está proibido em vários lugares do mundo isso aí. Eu assisti a série inteira, tipo, em dois dias. Vale a pena assistir? Vale, vale a pena assistir. É legal, é legal. Por que está proibido o bagulho? Porque é violento, né? É violento porque são brincadeiras de crianças, mas as consequências são de adultos. É mais ou menos isso. Tanto que você pegar e botar um negocinho daquele lá e der uns tirinhos, nego se assusta. Nossa, é. Exatamente. Joe Kleber, de 0 a 10. Chico Anísio. Opa, mil. É, isso é fera. Mil. Fernanda Montenegro. Opa, mil. Até hoje ela me chama de Joãozinho. Eu trabalhei com a Fernanda. Caraca, imagina. Tive a honra, o privilégio. Você trabalhou com as melhores pessoas da televisão, vamos dizer assim. E diretores também. De nível... Diretor. Sabe o Chico Anísio, quem mais? Chacrinha. Chacrinha. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Nossa. Fulvio Stefanini. Nossa. O Tata, o Luiz Gustavo, que nos deixou recentemente. O Boni. O Boni é mestre também. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Música sertaneja. De 0 a 10. Sertaneja? É. Oito, vai. Oito. Oito é bom. Tu gosta de ouvir o sertanejo de vez em quando? Vez em quando. Vez em quando? Vez em quando. Rock and roll de 0 a 10. Dez. Dez. Quem é o cara do rock que você põe? Ah, rock maravilhoso, imbatível. Rolling Stone. Imbatível. Já viu o show do Rolling Stone? Já. Já vi em Portugal. Nossa. Vi em Portugal. Vi no Brasil. No Marac... Não, na Praia de Copacabana, né? É, pô. Quem trouxe foi o Luiz Oscar de Maia, pô. Meu amigo do Luiz de Maia. Quem trouxe, pô. É lá pra Copacabana. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu assisti pela TV esse show. Foi muito foda mesmo. Me diz uma coisa. Pode botar um cara que eu também sou fã de música. Quem? Porque ele é um tenor, mas ele faz música também, canta música que não só é música clássica. Andréia Bottieri, que eu tive o privilégio de entrevistar, né? Tu conheceu ele? Entrevistei ele, na casa dele. Nossa, velho. Isso era fera, né? Fera? Não, é fera. É fera, é claro. Caraca, então eu estou ele. Entrevistei na casa dele. Entra no... Vai... 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 Acho que vale as pessoas que... Me conhece, me conhece por outros aspectos. É, é bom, galera, te conhecer mais. É bom conhecer você na Serena. Na outra pegada minha, né? Caraca, velho. Eu fui convidado por ele pra entrevistá-lo na casa dele em Forte Dermare, na Toscana, em 2015. Sabe quem foi comigo fazer, como diretor, dirigir essa entrevista? O Elias Abraão. Pô, Elias Abraão, claro. Pô, o irmão da Sônia Abraão, pô. Grande diretor, pô. Elias foi quem fez o meu primeiro, o escândalo, o Capete de Forma de Gurinha, ele que fez o clipe. Ele que fez, né? Ele e o Hélio Vargas, pô, eles eram sócios. Pô, ele é verdade. Eles tinham a produtora. E ele que... Nós fomos a convite do próprio... Nossa, aí é... Eu fui o primeiro artista sul-americano a entrevistar o André Abraão Tchelli dentro da casa dele. Que foda. E ele fez questão que fosse na casa dele. Que foda. É, foi muito legal. Tá no YouTube aí, pode ir lá. Dizeram a 10, Faustão. Ah, 10. 10, boa. Faustão, puta boa. É maravilhoso. Maravilhoso. Bom caráter, pô. Gente feliz. Eu passei um Natal e um Réveillon com o Faustão nos Estados Unidos. Que era... Passou nos Estados Unidos? Eu e ele juntos. Eu, ele, a ex-mulher dele, a mãe e o pai. Muito boa praça. Nossa, gente boníssima. Gente boníssima. O malandro conseguiu um relógio dele. É. Ganhou o rubro dele. O malandro pegou. O malandro pegou até hoje. O guardado no cofre do banco. É. Deixei lá no banco, porque nem hoje você roubou. Porque senão ninguém pode me roubar. Vamos lá. Se você vier aqui com ele, eu vou roubar, viu, malandro? De 0 a 10, presidente Bolsonaro. De 0 a 10? Olha, rapaz. Se você não quiser falar também, não precisa falar nada. Porque às vezes a pessoa não quer se posicionar também. Não, não. Eu, sabe, Gabão. Se ficar à vontade, estou dizendo o que é. Tem três coisas que eu não discuto. Política, futebol e religião. É. É. Se você não quiser responder, também não responde. Porque às vezes a pessoa fala... É. Vendo a nota que você foi dar, as pessoas... Eu prefiro... Essa eu pulo. Pula, né? Aí vão dizer que eu vou fazer que nem falaram com... Fizeram com a menina lá. Fizeram a 10, Lula. Não, não. Como fizeram com a menina. Pula. Não, não. Pulo também, lógico. Não, mano. Eu estou rindo aqui. Não, não. Política, eu pulo. Eu estou rindo aqui, sabe por quê? Eu estou rindo. Porque eu estou de velha. Dá um close no malandro. Dá um close no malandro. Você viu o que fizer com a Juliana Paz? Coitado. A menina falou... É. Quer dizer, então hoje em dia, por isso que eu prefiro... Se você se posiciona, você se emociona. Você não posiciona... Por isso que eu falei. Se quiser responder, responde. Se quiser, eu responde, porque... Eu também pulo. É. O presidente Fernando Collor, de 0 a 10... Eu pulo também. Também pulo também. Mas o nome do cantor não falou... Ele não falou ainda o nome do cantor. Qual cantor? O cantor de rock, né? O pessoal está perguntando aí. O cantor de rock que você gosta de ter chegado. O cantor fala novamente. Cantor de rock? Não, ele falou. Ele falou... Falou Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones. Mas dá um close no malandro, por favor. Porque eu estou rindo aqui. Porque é o seguinte. Olha lá, olha lá. O que é o seu? O que é o seu? Não, velho. Eu estou rindo, mano. Porque... O que é o seu, Bralho? Halloween. Isso não é Halloween, velho. Mas eu não... Você tem medo de bruxo? Não, Marlon. Não está errado. Olha como eu estou, velho. Eu vim de velho. Me botaram velho aqui, ó. Porra, meu irmão. Mas você... Isso vem de Mandrake. Será que é isso aqui, velho? Pô, Marlon, meu irmão. Pô, Marlon, meu irmão. Pô, Marlon, meu irmão. Pô, Marlon, meu irmão. Olha lá, velho. Olha lá. É Halloween, não é? É Halloween. Você é supersticioso, velho? Sou. Sou. Você é supersticioso. Sou. Me falaram que você é um cara que, porra, bota o hobby sempre da mesma cor. Tem esses negócios que tem Roberto Carlos, assim, pijama. Não, 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 não. Como é que é o bagulho, né? Eu tenho um negócio, eu tenho, assim, coisas com objetos. Tipo, se eu colocar um objeto e esse objeto for e a coisa acontecer, for bem, eu quero repetir aquele objeto quando eu for num lugar tal. O lugar que eu vá precisar de ter sucesso em alguma situação, eu levo aquele objeto. Então, é um toque, acho que é um toque. E que tipo de objeto que é que você, às vezes, leva? Dá um exemplo. Relógio, por exemplo. Você tem mania de... A falar em relógio, roubaram o relógio teu no aeroporto, hein? Roubaram, roubaram, João? Roubaram, sério? Rolex, hein, bicho? Tu deu mole, hein? Mas deu mole. Como é que foi o bagulho? Tu deu mole, Bras. Não, não, não. Não foi no aeroporto. Por que tu não falou pra lá? Eu paro, 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 paro. Saí do aeroporto no carro, o cara acho que já tava visto. Aqui tem aquele estoque do aeroporto, né? O cara bateu, olhou e tal, saiu. E aí aconteceu, mas... Mas foi aqui em... São Paulo, com o Goiânia. Rolex mesmo. Ah, é. Porque tem uma mafia que assalta os relógios. É, vai ali na Avenida Brasil. Tem que andar com... Tem que andar, irmão... O Faustão me deu o rublo. Deixa lá no cofre do banco, bicho. É, melhor coisa que você fala. Sai vesguando, né, malandro? Vou andar com o relógio. Mas vamos falar a verdade. Você falou de política, né? Então é o seguinte. Como é que a gente pode falar de A, de B? E tem outra coisa. Sabe por que eu tenho uma explicação popular sobre falar de política? Porque hoje você vai falar... Criticar um determinado político. O A, o B, o X, o D. Eles mesmos amanhã, amanhã, estão juntos. É verdade. É. Estão juntos. Quer ver? Hoje, por exemplo, teve o negócio da CPI, né? Uma CPI lá. O presidente... O relator da CPI incluiu... Incluiu... O relator da CPI incluiu um senador. Incluiu dentro da CPI. Incluiu. Lá, o negócio... O presidente do Senado, a pedido, foi lá, pediu pra retirar o nome desse senador. Que era um colega, tal, tal, tal. Aí ele chega num acordo e fala, tá bom, então vamos tirar. É fogo, né? É, política é fogo. Porque são colegas nós... Então você tirou, tem que tirar todo mundo. É. A política é bem complicada. Se o relator... Não deram pro relator? O relator, o que que é? É o cara que faz um documento com provas baseado nas... Não, 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 não. Nas inquéritos... Olha lá, 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 lá. Nos inquéritos feitos dentro dos depoimentos na CPI. É isso aí. Então ele vai botar quem ele acha que tem que ser inquirido ou não. Então aí o cara não... Senador, vai botar um senador. Você mesmo vai estar amigo nosso. Não, mas tudo bem. Eu não tô dizendo que o cara tá errado. Sim, sim, sim. Mas se serve pra um, serve pra outro. Serve pra um, serve pra outro. Então é o seguinte, porque o que eu acho, mano, na política é o seguinte. Às vezes tem colegas nossos, artistas, que se matam, brigam um, porque um falou uma coisa, a coisa ficou, ou é o A ou é o B. Amanhã esses caras tão se abraçando, se unindo, se beijando. E você perdeu a amizade, ofendeu o cara. Depois você não tem nem como olhar na cara do cara. Por ideologia eu até entendo. Agora, por uma situação ou outra, teve gente que critica o B, depois critica o A. Lógico, nós tivemos aí momentos realmente de grandes loucuras. O país viveu momentos de grandes loucuras. Lógico que viveu. Indiscutivelmente. Mas, falar um artista, se posicionar politicamente, por isso que eu não faço campanha política, eu fui convidado a ser candidato, não fui há um tempo atrás. Eu não vou me meter em política, não vou. Fui amigo de um presidente da república, que foi o Collor, esse eu assumo, foi meu amigo e é amigo até hoje. Não me inverti em política, não fez nada. Lógico, fui contra muitas coisas que ele fez, acho que não deveria ter feito. Ele mesmo já disse isso, que se arrepende de ter feito determinadas coisas, algumas atitudes. Então, pô, mas, pô, é meu amigo. Agora, pessoas que eram contra ele, para poder votar lá em algumas coisas dentro do Senado ou na Câmara dos Deputados, vão se aliar para poder votar. E aqui a gente se matando, perdendo amizade, se ofendendo, perdendo emprego. Verdade, verdade. Quer dizer, então, a gente tem que unir a classe artística. Nós temos que fazer alguma coisa para a classe artística. Se você chegar para mim e falar assim, que a classe artística precisa de um sistema mais legal, de mais incentivo legal, bacana. Por exemplo, quer ver uma coisa? Serginho Malandro. Porra, meu, eu estou montando meu show aqui e tal, não sei o quê. Você consegue... Eu não quero verba do governo, não quero verba do Estado. Eu só quero que o cara me livre de pagar um imposto que eu vou pagar da nota, que é um absurdo, porque eu estou trazendo entretenimento, estou batalhando. Eu não sei se a casa vai lotar, se a casa não vai lotar. Hoje lota, mas amanhã pode não lotar, amanhã pode chover, amanhã pode ter um alagamento, amanhã, porra, pode acontecer um negócio, caiu um teto lá do teatro, vou ter que pagar uma puta fortuna, entendeu? Um micro empresário que está com um problema, entendeu? O cara do show... Quantos artistas... Ô, Serginho, a gente não pode se basear... Quando você falou de sertanejo, tem sertanejo que pode se bancar para o resto da vida aí, não está nem aí. Faz música na plataforma de aplicativo, fatura muito mais. Agora, imagina o cara que depende de show. Do público, dando ingresso, né? Do público, comprando ingresso. Diga aí para mim, como é que ficou? Alguém pensou nisso? Os caras que se uniram para ajudar essa galera? A turma do circo, por exemplo, alguém ajudou? A turma do stand-up, alguém fez alguma coisa para a turma do stand-up? Do pessoal? Alguém... Não estou falando só do ator, não. Do amor... Estou falando do cara que opera a mesa de som, o cara que faz a luz. É verdade você falar isso, porque... Não, não, Daniel, alguém se mobiliza... Porque isso também faz parte da classe artística. Claro, claro. Não é? E quando você fala stand-up, a pessoa sempre pensa assim, que é uma pessoa no palco. E quando a gente faz teatro, a gente tem toda uma equipe, né? Tem o cara da luz, tem o cara do som, tem o cara do bilheteiro, tem o cara da produção. A gente... Na minha equipe de trabalho da RedeTV, dos meus programas, eu não permiti que ninguém fosse demitido nenhum. Legal. Nenhum. Ah, isso é verdade. Nenhum, nenhum. A mesma equipe que começou a pandemia está lá até hoje, só não está porque pediu para sair. Esse é outro problema. É, quem sabe. Foi para outro lugar, tal. Mas é a mesma equipe. Então, está lá. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente... Ninguém, o artista não faz as coisas sozinho. É, é verdade. Se você precisa do operador de som, operador de luz, o motorista que te leva, o contra-regra. Aquilo que você pensa que é bobagem não é bobagem. Então, acho que nós, artistas, os caras que são formadores de opinião mesmo, da grande massa que fermenta as redes sociais, devia também pensar nessa coisa, entendeu? Vamos lá, vamos ajudar os artistas aí. Pô, nós somos artistas, vamos ajudar... Porque, pô, quem é que quer um dia terminar na casa dos artistas? Diz pra mim aí. É, verdade. Diga pra mim. É, ninguém. Pô, tá cheio de artistas aqui que ganham muito dinheiro e depois não fez o pé de meia. É. Todos nós já tivemos altos e baixos, já tivemos, o Serginho teve, todos nós. Entendeu? Então, hoje a gente tem 60 anos, amanhã você vai ter 70, vai ter 80. Quer ver uma coisa? Eu quero ver o camarada, você não tem um plano de saúde, você vai bater na porta dos caras lá, se os caras vão te ajudar. Não vai, menino. Não vai. Não vai. Os caras só te olham quando você tá por cima. É verdade. Quando tá por baixo, são poucos. Até a família às vezes te abandona, quanto mais... É verdade. Então, a gente tem que pensar um pouco na realidade. Tem uma coisa, pesada tem, tem de tudo. Então, eu acho que se a gente quer levar uma coisa séria mesmo, vamos fazer uma coisa séria, bacana. Por isso que eu não gosto de falar de política. Porque, você vai falar de futebol, mesma coisa. Ah, porque o cara se mata, meu. Os caras se reúnem pra dar tiro, pra matar torcedor. Falar de sexo, então. Sexo? Sexo no casamento, pra você, de zero a cem, quantos porcento sexo é importante no casamento? No casamento? É. Eu acho que, olha, 80%. 80, você mistura essa coisa? Sexo no casamento, no namoro... É 90%. Você tá lembrando do Rafinha, que vai zoar a gente amanhã, com certeza. 80%. Rafinha é base, vai... Ô, Rafinha... 90%... Por quê, por quê, por quê? É que o Rafinha, ele fica zoando a gente... Rafinha é base. Porque ele fala que a gente tá num assunto qualquer aqui, e do nada ele fala... Qual o tamanho da sua piroca? É, é um negócio assim, tá? É. Porque eu falei, pô, vamos... O Rafinha tá preocupado com a piroca. 80%, então. 80%, porque eu acho o seguinte, o sexo é importante pra caramba. Pra caramba. Mas o sexo, ele é importante com amor, com carinho, com tesão. Porque sexo em geral... Se você for fazer sexo, sexo, sexo mesmo... Com essa, aquela história... Você pode transar com uma mulher a cada dia. É. O tesão todo dia você pode ter. O importante é você ter a paixão, o amor, o desejo, a conquista diariamente com a tua parceira. E hoje... Agora, aquele cara que diz que transa, trepa todo dia, tá meio um puta mentiroso, né? É, lógico que é. Porque, pô... Tá bobando aqui no Instagram aqui o... Eita. Tão perguntando, tão perguntando? Perguntando, é... Arroba Serginho Malandro. Arroba Serginho Malandro com dois L. Aqui, ó. Tem que perguntar aí, Serginho. João. Eita. Por exemplo, teve... É, pergunta pesada. Pelo... Pelo... Pela pesquisa americana, o americano faz mais sexo que o brasileiro. É. Mas não faz mesmo. Não. Você faz quantas vezes sexo por semana? Por semana. Por semana. Por semana, irmão. É um sacanagem. Por semana. Não. Não. Agora, João. Por semana. O meu filho daqui é inglês, perguntou pra mim. Ó, pai. Essa tem preservativa? Porque eu falei, isso é uma cabezinha. O pai é meio o Henrique Cristo, né? Essa cabezinha com três. O que significa? Eu falei, filho. Isso aí significa... É pros noivos transarem. Noivo, é? É, noivo transa. É, sexta, sábado e domingo. Ah. E essa cabezinha com seis. Eu falei, com seis são os namorados. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Descansa no domingo. Ó, pai. E essa cabezinha com doze. Eu falei, com doze é o casado. Janeiro, fevereiro, março. Muito boa, muito boa. Mas, João, é o seguinte. Aquela... A gente tava conversando antes aqui e é muito legal. Você tem que fazer. Aliás, você tem que fazer isso. Porque você é um cara... É muito importante pra comédia. Eu falo isso porque eu sou comediante. Te assisti muito. Sou um fã seu. Você tem que fazer o especial. Do João Kleber. Porque você não fez. Você não fez. Por que você não vota? Você tem que fazer. Você tem que fazer. Não, show não vota. Não, faz o especial. Chama os brothers, seus amigos. É o que eu tava falando. Faz. Eu tive uma conversa com o Danilo. Que é o seguinte. Pô, tem que fazer. Já que você não quer mais trabalhar como... Não quer fazer show. Faz um show só. Um especialzão. Então, você... É aquela brincadeira. Você... É... Joga de futebol. Quando encerra a carreira, ele faz um jogo de despedida. É. Beleza. Você devia fazer o show. Então, talvez. Quem sabe um dia eu faça um show de despedida. Aí, convidando amigos. Aí, então... Por exemplo, o Zico não teve a despedida? É. Um beijo pro Zico. Aí, leva cada um lá. Aí, leva cada um. Faz um espetáculo. Eu apresento. Vai ser foda. Vai ser foda. E aí, fazer um show de despedida, tudo bem. Por exemplo, quando... Eu me lembro da despedida do Zico. Foi uma coisa emocionante. Eu tava o Maradona. Tudo bem. Porque tem um carinho enorme pelo Zico. E... O parceirão. O parceirão. O parceirão. Não, uma coisa impressionante. O Zico é uma coisa... Ele é foda. Ele é fora da curva. O Zico é fora da curva. E aí, eu me lembro desse negócio. Da emoção dele foi maior do que quando ele jogava. Porque, entendeu? É. Porque diz que o jogador de futebol tem duas tristezas, né? Uma quando morre e a outra quando ela para de jogar, né? Entendeu? E eu não tive esse negócio quando eu parei de fazer humor. Você parou do nada. Porque eu quis parar. Mas tu sente saudade, assim, do... Não, não sinto. Da parteia, daquela... De fazer show de humor mesmo? Não, não. Não sei nenhuma. Não, certo. Nenhuma. Mas você tem que fazer para encer... Tipo assim, você quer encerrar. Tipo, fazer mesmo, sabe? Não, posso fazer um dia... Não, mas depende muito dele. Porque você tem que ter muito do tesão também. De repente, ele... Não, mas se ele chama os amigos... Ele não sente mais saudade da plateia. De repente, ele está só no entretenimento ali do programa. Mas eu duvido. Quando ele entrar no palco... Porque é uma coisa... O que ele quer dizer é o seguinte. É chegar... Eu faço palestra. Eu faço coisas... Sim. Assim, de... Motivacional, essas coisas. Mas o humor nunca mais. O que eu... O que foi pensado... Mas por que você... O que você acha que... Não, não, não. Eu... Se você tivesse um texto bom, você não faria uma coisa assim? Não, temporada, não. O que eu posso fazer... Um show, um show depois. Talvez eu possa fazer isso. Uma despedida. Uma temporada... Uma despedida. É como se você estivesse passando a faixa. Sim, mais ou menos. Sabe mais ou menos isso, vamos dizer. Vamos lá. Então, convida a rapaziada que está... É, que está começando. A galera mais velha também. Gosta aqui o microfone, mas... É, vender... Puxa ele para você, puxa ele. Vender para... Vender para... Netflix. Uma stream. É logo... O que eu vou fazer? Pode ser o mestre de cerimônia, você vai ali... É. Três minutinhos, conta uma piada, papapá, imita um Pelé da Viva Bá e chama não sei o que. Sabe o que eu estou falando isso, João? Porque assim, você é um cara... É muita referência. E tem muita molecada... Muito querido, pô. Muito querido. E muita molecada que não viu esse lado seu. É. Viu esse lado de apresentador, não sei o que lá. Mas você foi um cara foda, velho, da comédia. Eu sei. Eu estou falando isso porque eu tenho 47 anos. Vou fazer 47. E eu sempre acompanhei. Então, assim, muitas pessoas que acompanharam a sua carreira gostariam de ver você novamente. É verdade, bicho. Você, pô, está em plena... É verdade. De repente a pessoa fala, pô, o João é só apresentador. Agora nós pegamos... Não sabe aquele show de bom que você fazia que era, pô, do cacete, meu irmão. Tu fazia um show, pô. Aí é pra me divertir. Vai divertir. Mas um só. Um só. Não é temporário. Você chegar e falar, vou fazer um show, junta essa turma toda do encrenca aí. É, faz um... Faz um show, meu irmão. Faz um show. Vai se divertir, bicho. E você vai ajudar muita gente também, que você vai pegar uma galera da antiga, pegar a galera nova e tal. E vai ser muito foda. Eu acho. É legal. Mas o João também já está rico pra cacete. Tá, bom, mano. Não tem essa de dinheiro, meu irmão, meu irmão. É mesmo que tem um helicóptero aqui do lado, Alessi. É pra lá escrever, faz uma porrada de programa, é diretor, é não sei o que lá. O João falou, vê se onde é que eu paro o helicóptero. Tá de sacanagem. Tinha um apartamento ali na... Nem sei se... Vendeu aquela cobertura lá que tinha ali na frente ao Ledes ali? Vendi, vendi. Vendeu pro... Ah, vendeu pra tua amiga? Tu também é cheio da galera. Vendeu pra minha amiga. É verdade, é verdade. É, eu fui lá na cobertura. Foi quando eu me separei. Que bom gosto pra cacete a cobertura. Não, a cobertura é maravilhosa. É? É maravilhosa. Amiga da... Porra, da minha amiga, da... Tua amiga, sim. Tua amiga. O... 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 A cobertura... Mas o dela era o rei do dinho já. Isso mesmo. É o rei do dinho. Eu me lembro que aquela cobertura eu fiz com amor mesmo. Porque aí a gente separou, teve que dividir, fazer divisão de partilha. Eu não queria ficar mais... Pô, na Bela Citra. É, uma cobertura na Bela Citra. Caraca. Era... Cheio de dinheiro. Não, não, cheio de dinheiro não. Era uma... Era um belo apartamento. Pra você ter uma ideia, o apartamento todo dinheiro era de Mármore Carrada, né? É, pô, lindo. O João Kleber tem um... Eu não sei o que é isso, mas eu acho que deve ser muito legal. É, Mármore Carrada. Esse apartamento ele comprou só com para-para-para-para-para-para. Se ele... Só com isso aí que eu digo, né? Só com para-para-para-para ele comprou essa Mármore Carrada. Ele tá maluco, meu irmão. Por isso que ele tá falando, meu irmão. Não, mas vamos fazer esse especial aí, ô João. Vamos fazer. Não, mas eu não fui... Dinheiro sempre é legal. Tem que pagar muito boleto ainda. Tem que pagar muito boleto. Mas o... Mas é só pra... Só pra brincar, quem sabe, com uma despedida. Eu acho que... Faz, faz. Vou te mostrar uma foto aqui. Vou te mostrar uma foto aqui. Se eu não mostrar essa foto aqui, ela ia me matar. Porque ela falou assim, o João vai tá lá? Mostra essa foto pra ele. Agora vai te comprometer a foto aqui. Eita. Agora, bicho, pega. Aí, meu irmão. Estamos chegando no final, viu, pessoal? Inclusive, se inscreve enquanto o Malandro tá... Se inscreva no nosso canal. Porque a gente precisa da segunda placa. A gente tá chegando quase a 200 mil inscritos, não é isso? Sabe o que é? Vamos ver se tu lembra. Dona da Cassista. Maravilhosa. Essa nós fizemos em Santa Catarina. É a Graça? É a Graça, é. A Graça é. Manda um beijo pra cá. Graça, um beijo. Viu, Graça? Ela tá ouvindo a gente. Ela vai contar com a gente agora. É, ela é sempre maravilhosa. Gente boníssima. Ela é maravilhosa. Gente boníssima. Aqui é foto. Vou mostrar a foto aqui. Mostra aqui. Vem cá. Parceira. João Kleber aqui, ó. João Kleber é com a... Foi lá. Você tava fazendo um evento lá em Blumenau, não foi? Blumenau, não. Foi em Brusque, não foi? Em Brusque, em Brusque. Ela é de Santa Catarina, né? Ela falou, mostra pra ele, pô. A Graça é maravilhosa. Ela quer convidar você pra ir lá. A gente vai fazer um jantar. Ah, vamos. A Graça é maravilhosa. A Graça é maravilhosa. Ela tem que poder risar, né? Não, ela é... Ela é top. Eu sou suspeito pra falar. E a Cassista tá voando, meu irmão. Não. A Cassista cresceu. O maior representante da Cassista que eu conheço é o Sérgio Malano. É verdade, é verdade. Eu falo que eu lembro dele antes de conhecer ele. Sérgio, você lembra quando eu fui no teu programa na Gazeta? Lembro. Que eu te entrevistei, pô. Eu tava divulgando o teatro. Teatro ali da... Lembro, pô. Do Maxute. Ah. Fiz a entrevista contigo. Foi. Você foi lá, pô, de tarde. Nós tavam conversando, de repente, e falou, parra, primeiro lugar. Lembra disso? É. Primeiro lugar. Você parou o programa, falou, tamo em primeiro lugar. Não. É, bicho, a gente arrebentava. Era ao vivo. Era ao vivo, é. Foi de noite, foi de noite. Foi de noite. Foi finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde. Agora tem o seguinte, aquele teatro lá não tinha ar, né, meu? É. Ah, é? Lembra disso? Não, não faltava a hora. Eu acho que isso aí que era bom, sabia, velho? Agora... Não, isso que eu tô falando. É que vocês, velho, vocês dois, vocês... O teatro do Max Surge não tinha ar, não tinha ar? Não, do Max Surge não. A da Gazeta. É o que vocês dois. A da Gazeta, não tinha? Aquele da Gazeta, grandão, não tinha. Não tava suando lá, né? Não, vou te contar. Porque era legal, sabe o que eu falei? Primeiro, porque tava frio pra cacete lá fora. Tava muito frio. Foi perto da época de julho, agosto, assim. Foi uma coisa assim. Muito frio. Muito frio. Imagina. Não, foi julho. Julho. Nossa. Julho. Eu me lembro que minha mãe já tinha falecido. Então, foi julho. Então, é o seguinte. E tava um frio da... E eu fui todo agasalhado. E ainda tava com frio. E aí, ainda fiquei com frio. Aí eu falei, porra... Aí eu me lembro que ela me falou, pô, tá desligado o ar. Aí eu falei, porra, ainda bem. E porque eu ficava pau da vida, porque eu chegava no teatro, os caras, não sei por que, eles tinham a manhã de botar lá em cima o ar. Nossa. Entendeu? O teatro... Que nem aqui a produtora mesmo. Hoje o cara tá aliviado aí. Trincando. É, hoje é bom. Mas aqui o bagulho chega aqui mesmo. Não, eu odeio o ar geladão. Cinco graus. Meu, não dá. A Xuxa gosta geladão, né? A Xuxa. Porra, a Xuxa. A Xuxa tem que ser... A Xuxa tem que ser menos zero. É, a Xuxa é um negócio... O Jô, né? O Jô. O Jô também. O Jô também. Não, pelo amor de Deus, meu. É, o Jô também. Pra eu que... Nós que dependemos da voz, é terrível. Tá maluco. Terrível. Eu quero... Eu gosto do ar aí, 21, 22 graus. É a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Não, então aquele da Gazeta, aliás, agradecendo a Gazeta, mais uma vez, parabéns, porque... Porra, a Gazeta, eu fui muito feliz da Gazeta, bicho. É uma emissora simpática, né, meu? Porra, mano. Mais de vocês. Vocês são de uma época. Não, é uma fundação, né? Fundação. É, Fundação Cássio. Pô, gente, eu dei 19 pontos de audiência lá, bro. Imagina, 19 pontos de audiência. Só foi você, viu, Serginho? É, mas só foi eu mesmo. Só foi você mesmo. Imagina, você que é o cara que fica brilhando pela audiência, eles vão dizer, 19 pontos de audiência. Cara, é muita coisa. Luiz, eu sou doente por audiência. Não, eu lembro do teu programa. Tu é doente, né? Você tem o juizibop nos bagulhos. Tem tudo. Ô, João, eu lembro... Você é uma neura do curso. Eu lembro de um... Se eu perder essa mania. É. Eu lembro de um programa teu que tava dando uma puta audiência. Acho que você falou até no ar. Falei, pô, tá dando uma audiência, sei o quê. Vamos começar, a gente volta. E aí você foi segurando e o negócio... Mano, tipo assim, terminava, não lembro mais que 11 da noite. Era isso o teste de fidelidade? 11. 11 e 15 começava, acabava uma hora, uma e meia. Acabava quando eu queria. É, então, eu queria saber, como é que era isso? Porque assim, pra gente que sabe, tem um horário lá. Mas tava estourando de audiência. Você foi segurando, lembra um dia? Você foi segurando e ficou mais quase 40 minutos depois. Durante dois anos, 2004, 2005, a gente ficou à frente da Globo. É, era o Jornal da Globo. É o seguinte, tinha um filme, Tela Quente. Acabava o Tela Quente, eu já... Eu matava o break, dois break antes. Acabava o... Eu já sabia o Tela Quente ia acabar. Acabava o Tela Quente, ia começar o Jornal da Globo. Aí eu já vinha com tudo. Aí esperava 5 minutos. 10 minutos depois, já tava colado na Globo. 15 minutos, 20 minutos depois, já passei a Globo. O Jornal da Globo. Aí vinha o Jô, sobrava pro Jô. Caraca. E é uma situação maravilhosa quando você vai... E um minuto aqui, sabe o que eu tinha no palco? Todos os monitores. É, eu também tinha. Você tinha, você via... Na Gazeta eu tinha lá os bagulhos, fazia o vivo. Mas você via os negócios assim, tipo... Via tudo na hora. Minuto a minuto e o que tava passando lá na hora. Eu via quando o cara dá break, eu não dava e tal. Outra coisa... Você sabe o que eu já fiz na televisão uma vez? Programa gravado. Teste de fidelidade. Eu tava fazendo Portugal simultaneamente. Portugal, o primeiro ano, durante seis meses, eu fiz meia hora. Ficava 15 dias em Portugal e 15 dias no Brasil. Então eu gravava. O teste sempre foi ao vivo. Depois eu comecei a gravar. Fiz 15 minutos aqui. Fazia 15 dias aqui. Gravado. 15 dias lá. De madrugada, lá é quatro horas a mais. Na época, três, depende do fuso horário, quatro. Três ou quatro horas. Quatro horas. O programa madrugada era quatro horas da manhã. Começava três da manhã. Caramba. Três da manhã. E eu ficava com o GC na minha mão, no telefone dentro do hotel. Pra mandar o GC. Eu já fiz isso. Pra ver o... Não, não. Mas eu não tava vendo o programa. Não tinha internet. Assim. Aham. Isso foi em 2005. Isso é a parada. Aí é o seguinte. Eu ficava com todos os GCs. GCs na mão. E o GC ficava em branco. E eu ficava... O tempo do programa, de madrugada, no hotel de Lisboa. E eu aqui, o pessoal na suíter. E eu ia botando... O GC. O GC. Como é que tá a audiência? Porque eu não tava vendo minuto a minuto. Eu não tinha ali naquela época minuto a minuto. Tá dando tal. Muda o GC e tal. Aí aconteceu o seguinte. A Globo esticou o filme na época. Então o jornal começou mais tarde. Nossa. E aí... Acabou... Ia acabar o teste de fidelidade. O teste de fidelidade iria acabar. Aquela hora. E mais o Jô ainda tava pra começar. Você sabe o que eu fiz? Falei pro cara... Vai no Master e manda ele voltar ao início do programa. Mano... Você é louco? Manda ele voltar ao início do programa, porra. Pra ficar... Era que ela tava gravada. Caraca. E aí deu certo. Porra. Eu falei... Esse cara é maluco, né? O cara deve ter falado. Mas já viram aquela primeira parte? Manda... Já ia acabar o programa. Antes que acabe, manda voltar a primeira parte do programa. Os caras foram lá, rebobinaram o tempo. Era a fita? Rebobinou. Não tinha ainda digital. Rebobinou. Começou já de um tempo que eu determinei pra ele. Não deu. Boa noite. Nada disso. Já botando o começo do primeiro teste. Do primeiro teste. Da primeira sedução. Os caras devem ter entendido porra nenhuma. Não é que ficou em primeiro ainda? Continuou em primeiro? Isso aí, né? Tem que tá focado. Mas depois também expor de todo mundo. Chefe da programação. Mas eu vi umas coisas que eu gostava, cara, de você. Que eu achava... Eu admirava, assim. Que quando você fazia o programa ao vivo, aí você saía... Pra rua? É, pra rua. E eu sabia, como artista, que você tava segurando. Porque, pô, tá dando audiência. Uma vez eu fiz um programa, o canal aberto à tarde. Ao vivo. A produção me falou, João, caiu todas as pautas. Todas, 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 todas. Eu falei, tá brincando. Como é que eu vou contar pro amigo? O que é que eu vou botar reprise, pô? Programa ao vivo com patrocinador, com merchandising, com o que é assim. Não tem, pô. Aí eu pego e falei, tá bom, deixa comigo. Bom, resumindo. Eu fiz o programa inteiro, inteiro, sem abrir a boca. Só com GC e música de suspense. E eu ficava circulando pelo corredor, circulando com... E o GC é lá, né? E o GC era assim. João Kleber tem medo de revelar o que está pra fazer. O que está pra acontecer. E o GC é lá, né? O GC é bom. Esse cara é tão louco, meu irmão, que... Não, ele é foda, velho. Esse cara é tão louco que um dia ele desmaiou. Até hoje ninguém sabe se foi verdade ou se foi mentira. É mesmo, você desmaiou. Sei que porra, não sei o que estava acontecendo lá com a audiência. Sei que o cara, de repente, pá! Desmaiou. Até hoje ninguém fala, será que ele desmaiou? É verdade, né? Aí vem a pergunta, será que ele desmaiou? É, foi verdade, foi verdade. Você desmaiu mesmo? Eu desmaiei porque é o seguinte, porque eu tive um problema lá no dia da separação, então eu fui assinar o divórcio, aquela coisa toda, burocracia total. E eu não tinha comido nada, desde manhã. Claro. E o programa era ao vivo às cinco da tarde, eu não tomei café, não almocei, não fui pôneu. Aí chegou na hora e eu comecei a zoar, 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 zoar. E a tensão nervosa, enquanto eu estava na adrenalina, estava tudo bem. Quando baixou a adrenalina, aí eu comecei a zoar. Aí pá, caí duro. Agora o que aconteceu foi o seguinte, então vamos partir para a parte da realidade. Quando eu estava, quando os caras me botaram lá na ambulância para ir... Teve ambulância e tudo, né? Ninguém sabe o que foi a verdade, só é mentira, porque ficou perma ruim. Mas foi mesmo, passei mal mesmo. Mas passei... Quando eu acordei dentro da ambulância. Na hora que me puseram na ambulância, eu acordei. Eu já estava dentro da ambulância. O cara ia botar soro em mim, escambar, mediu pressão e tal, tinha caído a pressão mesmo. Botou a ambulância. Aí eu virei e acordei assim. Ele falou assim, o João... Aí o pessoal, João, você acordou? A minha produtora e tal tinha o Zé de Almeida. Você conhece o Zé de Almeida? Claro, pô. Então aí o Zé de Almeida estava... Pô, Zé, o João, você está bom, está melhor, tudo bem, tudo bem e tal. Pô, tranquilo. Você está bem mesmo? Eu estou bem e tal. Porra, está gravando tudo. Então deixa gravar e sai a ambulância. Já que eu estou aqui dentro mesmo, deixa eu ir para o hospital. E aí a câmera filmando a ambulância. Aí deu audiência. Mas é muito bacana, João, porque você lembra muito o Silvio Santos, né? Assim, no sentido de... Você é um cara... Você é engraçado, você... Não, só um minuto, Bicho. Só um minuto, Bicho, peraí. Você bebeu o quê, Bicho? O João Kleber lembra o Silvio Santos. Lembra, lógico que lembra, velho. O Silvio Santos é embatido. Acho que lembra. Lembra em que o Silvio Santos, cara? O que você bebeu aí? O cara é um apresentador. O que você bebeu aí? É engraçado, pô, eu falo para o Silvio Santos, porque o Silvio Santos, ele tem uma visão bem, é... Por exemplo, eu fiz um... Ele bebeu, ele bebeu, ele bebeu, ele vai dizer que você parece o Cauã, o Regan. Calma, pô. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Fala o Cauã. Fala o Caio Cacho. Fala o Caio Cacho. Fala o Caio Cacho. Ele já está bêbado, já. Fala o Caio Cacho. Não, eu vou explicar. Ele já está bêbado. O Silvio Santos, ele... Se o Santos fala, para, 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 para... Não, o Silvio Santos, ele pensa no que ele vai fazer depois. Eu fiz um... Em 2004, eu fiz um concurso lá no programa do Silvio Santos. E aí, um dia, o Silvio Santos me chamou no camarim. E eu falei, pô, o Silvio Santos me chamou no camarim, não estava acreditando. Ele tinha colocado algumas piadas. Ele pegou duas revistas de piadas e ele selecionou piadas para eu fazer no programa dele. Sabe? Tipo assim... Então, eu acho que você tem nesse sentido, assim... Você pensa nas coisas que você vai fazer. Você não vai lá e, tipo, só a presença, você vai ler um roteiro. Não. Você pensa no que você vai fazer, né? Você vai lá, pô, pô, peraí, eu vou fazer assim, eu vou fazer a tal, eu vou... Eu acho que nesse sentido. Você sabe, por exemplo, essa galera agora, essa rapaziada muito talentosa que está fazendo o Encrenca, né? Eu digo para eles, até na hora da merchandagem, você tem que vender bem o produto. É isso. Não é ler o texto. Ler o texto, qualquer um lê. É. É um decorado. Então, é TP, né? É um. É um... Então, você tem que chegar lá, você bota a tua personalidade. Qual é a tua... Por exemplo, o Costelli tem um estilo, o Sarro tem um, o Caio tem outro, a Queola tem outro, o Vini tem um. Então, eu digo para eles, mostra a tua personalidade. Joga, porque é o seguinte, o seu cliente botou a merchandagem e escolheu você para fazer, e o seu departamento de merchandagem escolheu você para fazer, então, porque você é o cara para fazer isso. Não é para ler, porque ler, qualquer um lê. Então, você tem que botar o teu tom, fazer o que é você, como o telespectador te vê. Então, você fala, pô, nunca ninguém me falou como fazer merchandagem, eu lembro a merchandagem e fenda. Não. Tem que dar ênfase, chegar para cima, vender o produto legal, entendeu? É que nem o malandro falou, se ele não falar o iê iê, o malandro vai ter que divulgar essa abóbora. Se ele não falar o iê iê glu-glu, não vai vender, porque é ele, é a personalidade dele, entendeu? Não, porque o cara vai querer que ele fale também. É, exato. O cara fala, não. Ele vai falar da abóbora, mas ele tem que falar o iê iê glu-glu. Quando eu faço, ou mesmo quando eu vou fazer uma selfie, alguma coisa, o cara, um vídeo, o cara, pô, João, você pode falar o para-para? É, logo. Aí, quando é foto, você faz pelo menos assim. É. Então, eu acho que essas coisas, é importante você passar para eles, né? Por exemplo, você vai contar uma história, você se perde na história, você não pode passar que se perdeu na história, você se dá uma de maluco. Sim. Até você voltar lá atrás, até você lembrar do que você estava falando. Dá uma de maluco. É, vai segurando a onda, ele, opa, agora... Entendeu? Então, isso aí também é um pouco que você vai tendo maturidade. Mas é isso que eu estou falando. Mas isso o palco é que dá. É. Mas isso que eu estou falando, que o Maran está me zoando aqui, mas eu estou falando da questão que eu acho você parecido com o Silvio, nesse sentido. Porque o Silvio, ele é um cara, ele vai jogando com as coisas. Quer dizer, ele não é um cara só do improviso, ele prepara as coisas na televisão e você tem um estudo para isso. Você trabalhou com os fodas da TV e hoje você é diretor de um programa, mas você já foi dirigido e você se autodirigia no teu programa, às vezes, fala, não, não vou fazer isso, não, vou fazer desse jeito. Porque você sabe onde você quer ir, né? Tipo... É. Onde você queria chegar, no caso. Se eu te contar aqui, quando esse programa é do segredo, eu só sei o segredo. Tudo que eu faço ali é improviso. Eu só tenho na Dália o nome dos participantes. Tudo que eu falo ali é improviso. Tudo. Caçava isso. Se você imaginar, eu ficar uma hora e meia, uma hora e meia, todos os dias. Nossa. Porque cada um que vai lá contar é uma história. Eu tenho que aprender a história. Então vai lá o Sérgio e o Luiz. Então estão lá os dois. Eu tenho que saber a sua história, mesmo que eu não saiba, eu tenho que buscar alguma coisa de vocês para que você me dê um subsídio para eu continuar o papo e fazer o suspense. Entendi. Eu só sei o que você vai revelar para o Sérgio. O resto, eu não sei nada da vida de vocês. Muito doido. Então chega o final. João, você tem rede social? Divulga a tua rede social, o pessoal se comunica com o tido. Eu te sigo lá no Instagram. É o João Kleber sou eu. É o Instagram. Sou eu ou Instagram? O João Kleber sou eu. O João Kleber sou eu. Tem o programa. Bom, eu tenho o Você na TV, de segunda à sexta, às 10h45 da manhã, na RedeTV, que é o Você na TV, que é do Segredos. Tem o João Kleber Show, domingo à noite. Domingão. Domingo, logo após o Encrenca. E o Encrenca, que é a minha nova tarefa agora de ser diretor-geral, como eu disse, de passar um pouco da experiência que eu tenho com o talento dessa galera também. Eu aprendo também bastante coisa com eles. E a gente vai trocando aí uma figurinha. Estou tentando dar uma cara de humor mesmo ao programa. Não ter os vídeos, que faz parte já de uma cultura do próprio programa. A gente não pode mexer numa coisa que dá certo. Está dando certo. Está dando certo. Tem que continuar. A gente tem que louvar isso. E acrescentando coisas para que o telespectador venha um público novo também para o programa. Ter aquele público que já tinha e ter um outro público que estava meio ali falando tem só vídeo, cadê o humor, onde estão os humoristas e tal. Que agora é uma equipe de humoristas. Nós temos uma equipe de humoristas. E outra coisa que eu propus à TV e a TV concordou, que é ter sempre convidados no programa. E eu faço questão como artista de pagar o cachê, que isso é importante. Porque não é só chegar e convidar. É um incentivo mesmo. Não é um cachê. É um... Ajuda de custo. Ajuda de custo. Mas, pelo menos, eu digo o seguinte. Se é pouco, é muito. Mas eu acho que o artista nunca pode fazer nada de graça. Essa é a minha opinião. Entendeu? Ele tem que ser sempre remunerado, seja o que for. O que a gente puder dentro das condições da verba de produção. Mas sempre remunerar esse profissional. Então, é trazer essa galera de humor para o meu programa. E é o que eu mais quero. É que cada dia mais a RedeTV cresça durante toda a sua programação. E o que eu puder colaborar com a RedeTV nos domingos, estou dentro. Ó, dá um beijo ao pessoal lá. Eu adoro o amigo, o cara adora o Marcelo. É, são maravilhosos. E eles te adoram também, né? A RedeTV mora no meu coração, que eu adoro eles. O que que foi? É o quê? É o quê? O que que foi? Convidar a rapaziada do Encrenca. Para convidar aqui, a turma do Encrenca, legal mesmo. O Sarro vai vir aí, não vai? Vem, o Sarro, irmão. Inclusive, eu quero deixar o Cossiello. Traz eles aqui, pô. Pô, legal mesmo. O Sarro, o Cossiello, o Caio, o Vini. Pô, o Vini. O Vini parceirão também, Vini. O Vini tem invitações, mano. Convida, se o Júlio quiser, eu vou ser intima. Tu é diretor. É, tem que ir. Tem que ir lá. Tem que ir. No programa do Papagaio Falante, porra. Inclusive, domingo agora, estaremos no Fast Comedy, eu, o Sérgio Malandro, vai estar o Vitor Sarro, vai estar o Rodrigo Cáceres, vai estar, quem mais? Como é que compra o ingresso para ir no... É, é no Simpla, Simpla. Simpla.com, é para poder assistir o festival lá em Santos. Para assistir o Fast Comedy. Que horas começa? Começa às 19h30. É, e no dia 7, estaremos em São José dos Campos, viu? São José dos Campos, juntamente com essa galera e a Nanny People. Dia 7 é na outra semana. Na outra semana, no outro domingo. Entendi. Só lembrando, assim, eu queria deixar um recado, viu, João, exclusivamente para o Sarro. É, é, quando qualquer falha que ele der, eu estou à disposição, eu vou de graça. Eu trabalho de graça um ano. Fila olho, né, bicho? Ficar um ano para tirar o sábado. Ah, atenção, Rio de Janeiro, atenção, Rio de Janeiro, sexta e sábado, última semana, que o Serginho Malandro vai estar no Teatro Clara Nunes, do Shopping da Gávea. Se você quiser garantir o seu ingresso, é isso aí, é no Simpla.com.br. Simpla.com.br, garanta o seu ingresso. Eu quero mandar um beijo especial aqui para um grande amigo, você deve conhecer ele, que é o Daniel Sabá. Sim, Daniel, pô. Sofreu um acidente, você soube do acidente dele, né? Sim, sim. E eu estive visitando ele lá na São Vicente, e o Daniel Sabá está se recuperando. Daniel Sabá, beijo para você, Daniel. Daniel Sabá está... Valeu, Daniel, volta aí, fica bom logo, mano. Mas ele foi operado pelo doutor Paulo Niemeyer, está na São Vicente. Olha aí, doutor Paulo Niemeyer é o... É o papo, é o papo da... É, o cara é o melhor, né? Ó, está recuperado já. Ah, que bom. Doutor Paulo Niemeyer é o papo. Então estamos aqui, ó, todo mundo... Ah, já está de boa. Sempre... Sabá, você que deve estar ouvindo a gente, Sabá, nós te amamos, você vai sair dessa, você é um cara forte. Eu estive a gente visitando, você já está mexendo aí o dedão, já está aí pá, então agora é só paciência, fazer a fisioterapia direitinho. E está na mão, é porque tudo que é neurológico, né, cara? É... Tem que ter paciência. Muita paciência. Muita paciência. E ele... E o Sabá, puta, meu. É. Que cara, meu. Ele bateu de moto, para quem não sabe, na vida de Niemeyer, um acidente muito feio, muito grave e tal, no domingo passado. Então está fazendo agora uma semana e dois dias. E eu estive lá, e muita gente está perguntando, mas aí... Papai, eu falei, não, o Sabá está se recuperando, vai se recuperar e todos os meus amigos que estão contigo. Daniel Sabá, um beijo para você. Daqui a pouquinho você está junto com a gente aí no nosso show, no meio da rua, pegando onda, jogando futebol, então, enfim... É uma grande figura, né, meu? É nosso irmão, é nosso irmão, babá. Ó, se inscreva no canal, não abandone a gente. Por favor. Nós estamos aí para ganhar novamente outra placa. João, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, velho. De verdade. Eu espero agora você lá no encrenque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no encrenque. Fazer uns quadros legais. Fazer um encrenque. Conte com a gente, pô. Conte com a gente. Espero você num show também, viu? Vai ser uma ontem. Eu sou muito fã. Luiz França, hoje você vai estar com a sua namorada, você vai fazer sexo com essa roupa que você está, você vai assustar a tua garota, a Maria do Big Brother. Você tem coragem de chegar lá e fazer amor com ela desse jeito que você está. Eu mandei uma foto para ela e falei, você está mais bonito. O que aconteceu? É, porque você agora está mostrando quem você é realmente. Pessoal, papagaiva. Obrigado, El Silas. A nossa produtora aqui, super nova. Elma, obrigado, hein? A nossa Elma, que hoje fez aqui essa festa de Halloween aqui. A Bibi, um beijo, a Bibi. Muito maneiro. O negócio desce, o negócio sobe. Nossa, aranha. O negócio desce. E adoro aranha, viu? Aqui está o clima de Halloween. E de repente vamos lá no Pariseis, né, cara? O Pariseis do meu amigo Isaac. Vamos, vou comer uma carne hoje com vocês. Já tem um prato. Alguém pode te comer lá, João Kleber? Alguém pode te comer no Pariseis? Não, não, não. Não tem nenhum prato lá? Quem quiser comer o Sérgio Malandro, são duas vitelas, duas salsichas de vitela, com pireio de batata. Pode comer o Sérgio Malandro lá, que é no Pariseis. O meu é o que hoje. Ou então a gente vai também para o Lely, Estratoria Lely, mas até na Bela Cintra, em frente, vai acontecer de ser cobertura. Aquele Bela Cintra é no Altamil. Aquele, a gente só vou lá. Aquele é o que há. Eu só vou lá no Bela Cintra lá, que é uma delícia. É muito bom, muito bom. Tem um bife à pá mediana lá, que é o seguinte. É maravilhoso. Me sigam aí, arroba LFranca, que está toda a programação, todos os shows que vou fazer esse final de semana aí. Sexta no Teatro Renaissance, às 23h59, sábado do Beverly Comedy, eu e o Diogo Portugal, e domingo lá em Santos aí. Tamo junto, e quem quiser ganhar um iaia e um glu-glu, Sérgio Malandro, entra lá no famoso.com, que agora eu mando um iaia. Ah, semana? Manda um glu-glu. Legal, pô. Todo mundo quer ganhar um glu-glu, então entra lá no famoso.com.br, que você vai receber um... Se quiserem ver algum vídeo meu, ex-vídeos. Mentira, estou zoando. Obrigado. Valeu, pessoal. Jogada. Beijo, Sérgio. Beijo. Beijo. Pára, 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 pá E aí